Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no GeralPod, aquele podcast, aquele bate-papo que eu posso, ela pode, ele, todo mundo, o Geral pode participar. E o Geral deve se inscrever no canal, porque se eu tô falando pra você se inscrever, você vai se inscrever porque você ainda não tá inscrito, ou seja, eu venho aqui toda vez, falo e você me ignora. Sabe o que vai acontecer? Vou começar a falar, ficar aqui 15 minutos falando, você vai embora e aí quem tiver inscrito vai ficar aqui. Dá essa moral pra gente, pode ser? Maravilha. Vai lá também no Instagram, ative o sininho, as notificações, dá essa moral pra gente. Beleza? E hoje a gente tá aqui, um papo que quem me conhece sabe o quão apaixonado por televisão eu sou. E a gente vai receber aqui, tá recebendo aqui um cara que é da minha geração, que eu tenho certeza que todo mundo conhece. E se vocês tivessem chegado, aliás, se as câmeras tivessem sido ligadas meia hora antes, vocês iam assistir um dos melhores papos que eu tive aqui nesse quase um ano de Geral pode. Já recebi uma aula de televisão. acho que esse papo aqui a gente vai se divertir bastante, vai se informar bastante, porque ele é um cara que tem uma importância na televisão, como ator, como diretor, e hoje eu tô conhecendo como pessoa, Pedro Vasconcelos. Porra, que prazer te receber aqui, irmão. Prazer é todo meu, Rodrigo. Rubro Negro, esqueci de falar. Isso, pelo amor de Deus. Importantíssimo. Isso aí, irmão de camisa de time. Que bom te receber aqui, cara. Que prazer. Obrigado, Rodrigo. Primeiro te agradecer, assim, a sua gentileza. Eu falei com você e no mesmo dia, você prontamente com uma educação, com alto astral, me respondeu na mesma hora e a gente já marcou. Então, assim, eu falei com você fora do ar, eu acho que precisa ficar registrado isso aqui também. Maneiro. Que pessoas do teu tamanho, da tua importância, atenderem a gente dessa forma tão rápida, tão gentil. Eu acho que é sem palavras, então, assim, fica à vontade, a casa é tua. É porque você não sabe aí do tamanho do Geral Pode. É porque você não tá concebendo o tamanho do Geral Pode. Geral Pode já tá grande pra caramba. Geral Pode tá enorme. Inclusive, eu vou reforçar aqui. Assina o canal. Essas conversas aqui são muito positivas. Isso aqui é a nova televisão hoje em dia. Bota o dedinho aí, assina o canal, dá o valor aí pro pessoal. Porra, pelo amor de Deus. Ó, depois... Principalmente, eu não vou exaltar muito ele não, porque tá tendo uma marcação dura aqui fora das telas. Mas, porra, eu já sou um cara um galã, né? Um lindo, magro. Agora, um bom cara bonitão, grisalho, cabelo, porra, todo desgrenhado, aquela coisa de estilão rusco, olhos claros. Porra, dá essa moral pra gente, né? Pode ser? É isso aí. É isso aí. O beneficiado é uma pessoa que pode dispor das conversas aqui. A gente tava falando sobre seus convidados e tudo mais, cara. E é muito gostoso mesmo você poder entrar dentro de certas conversas que a gente vai descobrindo um pouco mais do mundo que tá por trás das pessoas que vêm aqui conversar com você. É muito importante, é informativo, ao mesmo tempo que entretém. Então, é um negócio que quem sai ganhando, eu acho que é o assinante. Que bom. E assim, a gente falando da nossa paixão, né? Televisão. Muito legal você falar isso, porque a nova televisão é isso aqui que a gente tá, né? Quando a gente imaginar, a gente lá atrás, você falou que tá com 50 anos, eu tenho 47 anos e assim, há 40 anos pelo menos que a gente tá nisso, pelo menos de acompanhar, de viver. Quando a gente imaginar que pessoas normais, comuns, poderiam transmitir, produzir conteúdo e levar pra qualquer lugar do mundo a qualquer hora, né? É sensacional a revolução de comunicação que aconteceu. Eu tava pensando sobre isso, inclusive pra vir aqui conversar com você, que eu sabia que que você ia dar uma puxada nesse assunto, né? O que que acontece? A internet, né? E a forma como hoje nós temos disponibilidade de produção de conteúdo, fez o quê? Ela deu voz ao espectador. Então, o espectador deixa de ser espectador pra também ser um comunicador. Então, você assume essa função ou se apropria da capacidade de você também se comunicar e não simplesmente ser aquele espectador passivo que fica ali recebendo as informações da televisão e com vontade de falar e com vontade de botar as suas ideias pra fora e com vontade de produzir seus conteúdos também, de fazer dramaturgias, musicais, entrevistas, entre tantas outras coisas. Então, a internet, ela deu voz pra todo mundo, pra todo mundo. E isso é incrível. A forma como a comunicação vai mudando, se transformando ao longo dos anos. A gente sabe, né, pela história que a rádio foi dominante, né, no Brasil e no mundo durante um determinado período. De repente, entra aquela caixinha com imagem, todo mundo fica doido, a tal da televisão, né, e aí fica lá aquela coisa da televisão, não sei o quê, o rádio foi diminuindo a sua potência, vamos dizer assim, a sua importância. E, de repente, a televisão estoura e se torna uma febre no mundo inteiro, inclusive, no Brasil, quem gosta de televisão ou quem gosta de estudar o assunto, tem um livro da Esther Goyce, se eu não me engano, que chama-se O País Antenado. Ela fala sobre o fator único no mundo que é a televisão brasileira. O único lugar no mundo que consegue reunir mais de 50 milhões de pessoas, reunia, né, mais de 50 milhões de pessoas na frente de uma televisão era o Brasil. Então, ela fez um estudo falando sobre isso. Em nenhum lugar do mundo você botava 50 milhões de pessoas na frente da televisão, só no Brasil. Então, isso foi, claro, um momento muito importante. O Brasil se reconheceu pela televisão, começou a se enxergar através da televisão, né, e depois vem agora a internet para poder se tornar a fonte de comunicação mais importante entre as pessoas, ampliando, né, a capacidade de interação, de descoberta. A gente que adora comunicação, na verdade, é fascinante, é fascinante. E aí você pega na própria internet aí, daí eu acho que a importância, como tudo vai em cadeia. Porque se a gente pega, você falou de rádio aqui, o que a gente faz aqui hoje no podcast nada mais é do que aqueles papos que tinha no rádio. Rodrigo, eu ia para divulgar teatro em 1995, 1903, logo depois que Cabral descobriu o Brasil, eu fazia teatro e ia para as cidadezinhas para divulgar. Em toda cidadezinha, o que a gente fazia? Direto na rádio. Direto na rádio. Então, eu tinha uma loucura. E aí tu vai entender um pouco por que eu falei, vambora, vamos fazer. Porque eu chegava nas rádios e ficava doido, eu adorava aquele negócio, 16,6 MHz. É isso aí. Boa noite, Curitiba. Não sei o que. Pô, era demais aquilo. E eu falei, cara, o que é o podcast? Uma rádio televisionada. Isso aí. É uma rádio televisionada. Eu falei, então eu agora, hoje eu posso fazer aquilo ou participar com mais frequência daquilo que eu amava fazer, que a gente chegava, dava as entrevistas, falava sobre os espetáculos na rádio e depois ia para casa. Mas eu ficava assim, meu Deus, que sonho, se eu não fosse ator, eu ia trabalhar em rádio. Rádio apaixonante, né? Nossa senhora, eu ia trabalhar em rádio. Os caras botavam as músicas e ficava aquele DJ e tal. Adorava aquilo, adorava. E aí o podcast é isso. A gente agora está na rádio televisionada via internet que vai para o mundo inteiro. É isso aqui, na verdade, é isso. É fascinante. Fascinante. E aí o que acontece? As minhas memórias, a gente estava falando isso fora do ar aqui, você é um cara que gostava para caramba também. Eu sou do jornalismo impresso, não só como pessoa física, como a minha profissão, me formei e sempre trabalhei no jornal impresso. O que também é um produto que, infelizmente, hoje acabou. O rádio, muito se falava que o rádio ia acabar, o rádio perdeu forças, perdeu força. Mas o rádio ainda é um dos grandes companheiros do porteiro, do motorista. A pessoa entra no carro, é muito difícil a pessoa entrar no carro hoje e não ligar o rádio. Embora tenha os streams, mas você precisa do locutor. Perfeito. Eu sou da geração que Haroldo de Andrade, eu tenho aqui no meu estúdio uma galeria de referências minhas e ali tem uma foto do Haroldo de Andrade que é o cara que, porra, acordava o Antônio Carlos de manhã. Acorda, menino, aquele negócio assim. E depois o Haroldo de Andrade moldou a minha vontade de ouvir notícias, de ouvir isso aqui, debate, conversas. E tudo vai sério, né? Tem umas histórias curiosas que eu acho que a galera vai gostar de ouvir. A primeira que eu queria contar é sobre isso que você está falando. Sim, a rádio se manteve viva e de vital importância para muitas pessoas, né? E teve um cara, a última grande estrela, eu acho, do jornalismo da rádio foi o Ricardo Boixá. Então, o que acontece? Na época, eu estava fazendo a novela Espelho da Vida, estava dirigindo Espelho da Vida lá na Globo, né? E eu fiz uma traquinagem, minhas molecagens, que tem um monte que eu fiz lá na Globo, fazia uns negócios escondidos e depois eles descobriam, mas eu estava garantindo o que eu estava fazendo. Então, o que acontece? O Boixá, infelizmente, faleceu. Logo no dia que ele faleceu, eu estava indo gravar uma cena, e olha que coincidência, aonde tinha um motorista de táxi aqui no Rio de Janeiro e uma personagem chegava, pegava o táxi e se encaminhava lá para o lugar onde ela ia estar. Ela entrava no táxi e falava, oi, boa tarde, bom dia e tal, me leva para o lugar tal, não sei o quê. Era isso a cena. E aí eu falei, cara, não, vamos fazer um negócio aqui. Oi, boa tarde, bom dia, me leva para o lugar tal, tá. Como estão as coisas no Rio e tal? E aí eu pedi para o menino, o ator que fazia o motorista de táxi, falar assim, infelizmente nós não estamos tão bem como gostaríamos por causa da perda do nosso amado Boixá. E não falei para ninguém que eu gravei isso. Não falei para ninguém, nem para a autora da novela, que eu devia ter contado, mas não contei. Bom, acho que uma semana depois a cena foi ao ar. E aí a galera da Band FM, né, cara, entrou no Twitter da novela, e a viúva dele, inclusive, e todo mundo elogiando e falando, cara, que maneira, homenagem da Globo, homenagem da Globo ao Boixá, olha a homenagem da Globo ao Boixá, homenagem da Globo ao Boixá, ninguém sabia. A autora da novela me liga, Pedro, que lindo que você fez. Aí eu falei, Bete, desculpa, eu não podia contar nada para ninguém, porque se eu falo não iam deixar, né, ou começa aqueles impedimentos e tal, não sei o que, então eu deixei correr solto aí essa história e, me perdoe, ela, não, imagina, achei lindo, todo mundo achou emocionante, está todo mundo comemorando aqui, que legal, que bacana. Eu falei, não, foi isso, que o cara merecia, porque eu acordava de manhã e ia gravar, sete da manhã, eu estava escutando o Boixá todo dia, eu não conseguia sair de casa, né, sem cumprir esse trajeto até o Projac, sem escutar o Boixá. Faltava alguma coisa, né? Nossa, quando foi aquele dia, terrível, eu fui chorando pro Projac, eu fui chorando, quando descobrimos, né, todos, que havia acontecido aquela tragédia com ele. E aí, logo no dia que eu peguei, que eu não acreditei, eu falei, no quê? O taxista, que é a turma, né, que era apaixonada por ele e tal, e ele tinha uma relação de carinho muito grande com a galera taxista, principalmente aqui do Rio de Janeiro, então, cara, fui direto fazer essa homenagem aí, deu certo. Uma coisa linda e lindo, né? Eu fiz um monte de molecagem lá na empresa. É, só não foi uma molecagem, só foi uma... Um monte. Mas vamos lá. Uma boa molecagem. Pra você fazer uma molecagem, como você está chamando, como essa, porque a gente sabe como é essa relação entre emissoras, a gente sabe que o Boixá era um concorrente da Globo, a gente sabe que a Globo não tem essa máxima, hoje está melhor, mas não tem essa máxima de exaltar a sua concorrência. Você tem que ter um prestígio muito grande. Tem que, tem que ter. E aí, o que acontece, Rodrigo? O que é legal? Com quem que eu aprendi a fazer molecagens na Globo? Com o Roberto Marinho. Olha. Com o dono da empresa. Ele me ensinou a fazer molecagens lá dentro, eu vou te explicar. Posso contar mais uma? Pode tudo. Então, beleza, vou contar mais uma. A gente estava fazendo a novela Império, tá? E fui gravar uma cena em que o Comendador, interpretado brilhantemente pelo Alexandre Nero, ele caía numa piscina de dinheiro. E quando ele caía na piscina de dinheiro, a gente sempre que vai montar uma cena, a gente busca alguma música que nos dê o tom da cena, alguma música para ilustrar ou para dar referência, para nos ajudar na montagem da cena. Então, que música que nós vamos botar aqui enquanto ele cai na piscina de dinheiro, joga dinheiro para o alto, joga dinheiro para o alto, quem é rico mora na praia. Foi, pô, isso aqui é do cacete porque era a música de abertura do Aguinaldo da novela Pedra Sob Pedra. Nós vamos encaixar aqui, vai dar certinho. Uma referência. Beleza. Fizemos a cena, ficou do cacete. Só que a música terminava e a gente queria mais. O que vem depois dessa cena? Aí vem a abertura da novela. Eu falei, estica a música aí, porque essa música era a abertura da outra novela dele. Falei, vamos esticar a música aí, esticamos a música. E aí esticamos a música na abertura da novela. Falei, cara, isso aqui vai para o ar. Nego, vai enlouquecer. Porque todo mundo se lembra que essa música é a abertura de Pedra Sob Pedra. Vão associar a brincadeira aqui. Liga então para a produção, liga para todo mundo para ver se pode. Pessoal, vê aí se pode trocar a música de abertura da novela. Só hoje. Só nesse capítulo. Pessoal da internet depois procura lá para ver o que vocês vão achar. E aí o que acontece? Pessoal da produção depois fica aquele vai e vem jurídico, não sei o que. E aí eu falo, Pedro, olha, é o seguinte, não pode. Putz. Não pode. Aí eu falei, pô, jura, não pode? Não, não pode porque é outro acordo de música e tal, não sei o que. Eu falei, mas na pior das hipóteses, paga-se uma multa, não é verdade? Sim, paga-se uma multa. De quanto é que é essa multa? Não, olha, os valores a gente não sabe, não sei o que. O fato é o seguinte, não pode. Não dá tempo de negociar, não sei o que, não pode. Falei, tá bom, então beleza. Fui para a sala de sonorização com meus amigos molequinhos, né? Chegamos lá, ele bota. Ele disse, mas Pedro, eu falei, pode botar que eu assumo. Qualquer coisa eu pago a multa. Tem problema não, porque isso não deve ser muito caro. O cara da música vai adorar, porque a música dele vai entrar na abertura da navela das oito. Ele não vai ficar chateado, porque a música dele de repente entrou na... Voltou, voltou. E ele ainda vai ganhar o dinheirinho dele. A TV Globo vai reclamar? Vai, mas o valor da multa não deve ser nada milionário. Então, podemos cair para dentro. Vamos nessa. Fizemos, botamos lá e seguramos o capítulo até 15 para as oito, oito horas da noite. Para não dar tempo. Para não dar tempo de ninguém reclamar e de ninguém trocar. Soltamos o capítulo, tranquei a sala de sonorização, desligo o telefone de todo mundo e tiro o telefone do gancho. Para não ter troca, para não ter conversa, para não ter mais ninguém entrando aqui e mudando nada. Soltamos o capítulo 15 minutos antes de ir para o ar. E assim foi. E foi? E foi. E quando entrou no ar, foi aquela loucura. Aí, o que acontece? Agnaldo ligando para o meu chefe, que na época era o Rogério Gomes, o papinha. Pedro, pá, não sei o que. Eu já tinha falado com ele. E ele também sabia que não havia sido dada permissão. Então, o Agnaldo ligou, está enlouquecido. Todo mundo no Twitter. Ah, que maneiro, não sei o que. Mas enlouquecido positivamente, o Agnaldo? Positivamente. Não, a mensagem para ele foi assim. Rogério Gomes, você é um gênio. Foi nesse grau. Foi nesse grau. E aí, a galera do Twitter enlouquecida, porque, porra, é um negócio que ninguém esperava. E entrou a música e tal, produção me ligando, querendo me matar. Você não podia fazer isso, molecagem. Eu falei, cara, olha, é o seguinte. Vê aí quanto é que é a multa. Eu pago, está tudo certo. Perdão, mas eu não ia perder essa oportunidade de dar esse presente para o espectador. E eu acho que a empresa não podia nunca perder a oportunidade de presentear o espectador da novela. Nunca. E aí, não sei o que, parará. E viram a explosão que foi o negócio. Positiva. Positiva. Todo mundo arriou. Três anos depois... Não teve multa. Olha só. Três anos depois, corta. Tem uma nova doutora, advogada, que ia cuidar dos direitos musicais da empresa. Faz uma reunião com todos os diretores artísticos. Estou eu lá, junto com o meu chefe, Rogério Gomes. E aí, a doutora começa a explicar quais são os procedimentos. Vai mudar isso, vai mudar aquilo e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque já teve uma música aí, uma abertura de uma novela das nove. Que mudaram a música. E aí, a gente tomou uma multa por conta disso. Inclusive, a novela é sua, Rogério. Aí, falou para ele. Ele falou, minha não. Aí, eu falei, do lado dele, né? Eu falei, era sua, papinha. Aí, ele, como assim, Pedro? Eu falei, império, Rogério. Você não lembra que a gente fez isso, isso, isso? Quer dizer, eu fiz, né? Aí, ele falou, ah, é verdade. Aí, ele já virou para ela e falou, quanto foi a multa aí, doutora? Aí, ela, 15 mil, não sei o que, 10 mil. Ele falou, pô, não sei o que, está tudo certo e tal. Ela, ah, mas não pode, não sei o que, todo mundo gargalhando. Eu falei, pô, são coisas assim. E como é que eu aprendi a fazer isso com o doutor Roberto Marinho? Na biografia dele, escrita pelo Pedro Bial. Ele é sensacional. Você leu, você deve lembrar que tem um fato, um caso que ele conta o seguinte. Quando faleceu o pai do doutor Roberto, ele foi, então, ele foi determinado a assumir o posto de presidente do Globo, do Jornal Globo, né? Não existia televisão, obviamente, ainda. Só que ele se considerava, aí que você vê a grandeza do ser humano, né? Ele não se considerava pronto para assumir a presidência do jornal. Não, eu tenho que passar por todos os caminhos dentro do jornal para poder me qualificar para sentar no cargo de presidente. Olha a grandeza do cara, né? Herdeiro. Herdeiro. Qualquer outro tinha... Ah, é meu, eu vou sentar aqui e acabou. Não, ele falou, eu vou lá para baixo e vou subindo como todo funcionário para que eu possa estar apto a ser presidente do jornal. E quando ele estava lá na parte gráfica do jornal, os caras reclamavam muito da máquina que rodava o jornal. E o jornal saía com uma qualidade que não era a melhor qualidade. Então você pegava o papel, o jornal para ler e saía tinta e não sei o que para lá e não era bom. Não era bom. E ele, puxa, e por que a gente não compra uma máquina nova? E os caras, ah, a gente já pediu o presidente e ele não autorizou. Aí ele, ah, é? Então tá, vamos comprar nós. Puxa, ele tinha algum dinheiro, né? Pegou a turminha dele lá da gráfica, os caras falaram, ó, doutor Roberto, é essa máquina boa. Ele falou, compra, vamos botar aqui. Compraram e não falaram nada para o presidente que já tinha vetado a compra da máquina nova. E aí entrou a máquina nova, logo no dia em que saiu impresso o jornal Globo, agora com uma qualidade de papel absolutamente incrível. E aí o presidente do jornal viu aquilo e falou, ué, o que aconteceu? Desceu, desceu lá na galera, estava a máquina nova lá, o doutor, fica tranquilo, eu comprei aqui com os meninos, desculpe, passar por cima do senhor, não sei o que e tal. E os caras, não, não, tudo bem, imagina o doutor Roberto e tal. Filho bonito. Tudo bem, tal. Então, ou seja, ele me ensinou a fazer as molecagens em benefício da empresa. Infelizmente, né, hoje em dia, a gente foi perdendo muito dessa coisa gostosa que tinha lá dentro, né? Enfim, é isso. Talvez porque você tinha quanto tempo de televisão quando você assumiu, quando você virou diretor? O que você tinha feito antes? Ô, Rodrigo, eu entrei na Globo em 1988 com 14 anos de idade para fazer um especial lá chamado Shop Shop. Tem na internet, inclusive. Logo depois, eu fiz a minissérie Riacho Doce. Logo depois, eu fui fazer algumas novelas, ou seja, em 88 eu entrei. Em 98, tá, eu estreei no Rio o espetáculo chamado Os Três Mosqueteiros, que foi um sucesso muito grande. A gente foi parar no Canecão, realmente o espetáculo com o Rodrigo Santoro, com a Luana Piovani, com o Marcelo Faria, Thierry Figueira e grande elenco. E tomou uma dimensão muito grande aquilo. E aí o Roberto Talma, que era um cara que eu sempre namorava como diretor, assim porque era um diretor que tinha formado ninguém mais, ninguém menos do que o Jorge Fernando, do que o Guel Arraes, do que o Bonin, do que um trocentos diretores maravilhosos lá na Globo. Ele era um formador de diretor, então eu tinha sonho de trabalhar com ele. Como diretor, né, ou como assistente, ou como um cara que entregava o cafezinho, que eu queria aprender. E aí, quando o espetáculo foi pro Canecão, ele liga pra gente. Você era produtor também de espetáculo? Eu era produtor, adaptador, diretor, ator. Eu, meu amigo, defendia, cruzava, fazia todas as jogadas e ainda ia lá cabecear. Comemorava, ainda ia pra arquibancada pra torcer. E aí ele ligou pra lá e perguntou, quem é o responsável pela direção? Fui eu. Ele, produção, sou eu e mais o Marcelo Faria, que era meu sócio na época. Então ele falou, vem os dois conversar comigo aqui no Projac. Sentamos lá, ele falou, olha, eu quero trazer o projeto aqui pra Globo. E eu falei, eu quero dirigir. Ele falou, e você vai dirigir comigo? Aí ele me pegou pra dirigir com ele. Isso eu tinha 25, 26 anos de idade. E a partir de 99... Só um minutinho, te interrompendo. Mas você tinha essa idade e pra quem talvez não se lembre, galanzaço com uma trilha ali, que se ficasse como um ator só ali, também ia ficar naquela trilha legal pra caramba. Não era o cara que tava, ah, não dei certo como ator e vou tentar ser dirigido. Não é nada disso. Não, é porque a paixão pela direção foi avassaladora. Entendi. Quando eu comecei a dirigir no teatro primeiro... A Mosquinha te mordeu ali. Eu fiquei louco com aquilo. E aí eu falei, cara, e na televisão, então, isso deve ser 10 mil vezes mais legal. Porque no teatro já é muito bacana. Quando juntar câmera... Imagina dirigir uma novela, né? Na época. E com recurso, né? E com recurso. Na Globo. Porra, isso é um sonho, né? Então aquilo tomou conta de mim. E aí virou um objetivo de vida. E aí chegou nessa hora e ele falou, vem pra cá dirigir comigo. E aí eu, claro, prontamente fui. Inclusive, larguei, e isso faz parte da minha história, né? Larguei o espetáculo que me pagava, Rodrigo, na época, tá? Aproximadamente sete, oito vezes o salário que eu fechei na Globo pra começar a dirigir. Era um salário, como diria o professor Raimundo. Isso aqui. Porque era um saláriozinho pra começar, iniciante. Os caras não sabiam o que esse garoto vai ser, se vai dar certo ou se não vai. Anota, fecha isso aqui. Eu não queria nem saber. Fechei o outro. E tu foi na confiança. Larguei, né? Aí o espetáculo parou, não teve jeito. E aí eu fui pra dirigir na Globo, porque eu falei, cara, o que eu vou ganhar aqui? Não é o dinheiro. Eu vou estar com o maior diretor de televisão do Brasil. Eu vou ganhar a experiência. E isso vale 10 mil vezes mais do que o dinheiro. Eu acabei de fazer uma brincadeira assim agora na minha vida, né? Em 2021, março, eu larguei a Globo, pedi demissão, né? Salário de três dígitos. E falei, vou fazer um projeto de desenvolvimento pessoal, que eu tô apaixonado por isso. E eu não quero saber, porque isso aqui agora se tornou a minha vida. Então, venho pra internet, né? Em 2020, eu já tava namorando há muitos anos, trabalhar na internet. Eu falei, agora eu vou, porque agora eu tenho um propósito maior, que é o de ajudar pessoas. Como diretor, não sou terapeuta, não sou psicólogo, nem pastor, nem coach. Então, e sem o menor problema, porque eu tenho a maior admiração por todo mundo, mas... Inclusive pelos coaches. Inclusive pelos coaches, que nos Estados Unidos, é engraçado como o Brasil tem certos preconceitos bobos, né? Porque lá nos Estados Unidos, eles ajudam pessoas, inclusive pessoas muito qualificadas, né? Em todas as áreas, na área de relacionamento, na área de finanças principalmente. Tem muito coach de finanças lá fora. É uma profissão muito respeitada e auxilia gente grande. Você vê que tem coach lá nos Estados Unidos que auxiliam o presidente, né? Então existe uma qualificação da profissão lá fora. Aqui no Brasil, tudo banaliza, enfim. Mas aí, como diretor, o que acontece? Você conduz a comunicação, ou melhor, a comunicação, e está dentro de comunicação, então está dentro da minha casa, entre mente e emoção das pessoas. Como é que eu fazia para deixar um ator em determinado estado emocional que eu queria que ele ficasse para realizar uma cena? Então eu pego uma pessoa que está com ansiedade, uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que teve um trauma recente, uma pessoa que está sofrendo por conta dos seus problemas financeiros, das suas dificuldades, das suas frustrações, tristezas, etc e tal, e nós começamos, então, a reconfigurar a forma como essa pessoa está se comunicando mental e emocionalmente com ela própria. E é a partir daí que eu desenvolvi o trabalho que hoje é a minha vida, que é o ponto de virada. E por esse trabalho eu falei, não, chega, não quero mais trabalhar aqui na empresa, muito obrigado, sou grato, foram muitos anos de alegria, mais três dígitos de salário, e eu falei, eu vou mergulhar de cabeça nisso aqui, porque a recompensa de você poder levantar um ser humano que está completamente abalado e a maioria das pessoas, da humanidade, não do Brasil, da humanidade, não entende como elas podem lidar com as suas emoções e com as suas atividades mentais. E com isso elas vão se prendendo em circunstâncias, condições muito difíceis em suas vidas, e com isso elas vão carregando determinados pesos por anos, seja uma traição, seja o fim de um relacionamento, seja a perda de um ente querido, seja uma falência, seja uma falência, cara, a pessoa vai carregando aquilo e vai se aduentando, porque as emoções da gente, se não trabalhadas direito, são energias que nós guardamos dentro de nós. Então se você não sabe, botar isso para fora. Se você não sabe trabalhar, isso intoxica a sua atividade mental, o que pouquíssima pessoa sabe também. Mas isso é um método que você desenvolveu ou você, como é que surgiu isso, como é que foi, qual o ponto de virada que você falou assim, isso dá para trabalhar com isso, isso é um trabalho, isso é, me explica mais na prática mesmo. É um trabalho, por quê? O que que acontece? Como é que eu fazia isso com os atores? Porque o ator chega nervoso, o ator está num estado emocional que não é o correto para a cena. Como é que eu faço com que ele fique feliz, alegre, triste, ansioso, em cena? Eu preciso ter comando sobre o estado emocional do ator. E eu preciso ter comando sobre a mentalidade do ator. Então existe uma técnica do diretor que faz com que a pessoa chegue, acesse aquele estado emocional e aquele estado mental no trabalho, lá na televisão, por exemplo. Mas eu falei, e se eu usar isso para ajudar as pessoas? E se eu usar isso para tirar alguém da depressão? E se eu usar isso para ensinar uma pessoa a não ser mais ansiosa? E aí eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, os resultados vieram. E quando os resultados vieram, aquilo me impactou demais. Eu falei, cara, eu mexi com a vida de uma pessoa, positivamente. Eu fiz com que uma pessoa saísse de um estado doentio, no qual ela se encontrava, e às vezes não adianta o terapeuta, o psicólogo, o remédio, porque ninguém está indo ali na raiz, ninguém está ensinando aquela pessoa. Olha, como é que você lida com as suas emoções? Como é que você lida com as suas atividades mentais? Você tem que ter um mínimo de domínio sobre esse sistema de comunicação. Corpo, mente e emoção, que está funcionando dentro de você 24 horas por dia. Você tem que ter um mínimo de habilidade para mexer com isso. Do contrário, é só batida de cabeça na parede. As pessoas aprendem, dentro do ensino formal, a ser engenheiro, a ser médico, enfim, a fazer conta, a aprender a ler, escrever. Só que elas não aprendem o mais importante. Como é que eu mexo com isso aqui? Como é que eu lido com isso aqui? Porque vão acontecer determinados problemas, episódios, fatalidades e tudo mais na nossa vida. Acontece na vida de todos nós. Nós estamos numa jornada, numa jornada heróica. Cada ser humano, eu considero um herói da sua própria existência, um herói da sua vida. Então, vão acontecer determinados casos, vão acontecer determinadas ocorrências, que essa pessoa tem que aprender a lidar com as suas emoções, com a sua mente, porque isso aqui é um instrumento maravilhoso e se direcionado para o lugar certo. E se apontado para o lugar certo, pode fazer milagres por você. E se nós conseguimos harmonizar essa orquestra que nós temos aqui, mente, corpo e emoção, nós conseguimos criar uma convergência dentro das nossas ferramentas humanas e divinas que podem realizar milagres na sua vida. Milagres, sem que você precise. Claro, às vezes é importante, lógico, o médico, às vezes não. Isso é multidisciplinar, no seu caso. É multidisciplinar, exatamente. O médico, o remédio, tudo é importante. Mas o mais importante é você saber mexer com isso aqui. Porque o médico vai tratar do quê? Da consequência de você não ter sabido mexer com isso aí direito. 90% das doenças hoje são psicossomáticas. Porque o cara vai criando dentro de si uma forma de comunicação tão tóxica e tão autoagressiva contra si próprio que ele não tem noção disso porque não percebe que isso está acontecendo. E o acúmulo disso, no passar de muitos anos, faz com que essa pessoa, então, comece... O corpo vai gritando, vai falando, porque o corpo quer se comunicar com você. E quer pedir socorro, pelo amor de Deus. O que você está fazendo com a gente? O teu coração está se comunicando com você o tempo inteiro. Está falando, cara, Rodrigo, pelo amor de Deus, segura a onda, respira, pensa em alguma coisa boa. Porque o que você está fazendo com a gente é muito sofrido, é muito dolorido. E a atividade mental, eu preciso ter consciência mínima sobre como é que eu estou pensando, o que eu estou pensando. Então, isso tudo é uma engenharia. E nós precisamos aprender a como nós podemos criar uma comunicação saudável interna dentro de nós. Para só daí... Para que a partir daí você crie uma comunicação externa, Rodrigo, maravilhosa. E é aí que a tua vida começa a ganhar brilho, ganhar cor. Por isso o nome de ponto de virada é o ponto de virada ou da virada? O ponto de virada. O ponto de virada, então, é quando você tem essa percepção do quão importante... Você percebe que você começou a mexer com isso. Quando você fala assim, eu estava triste, eu respirei, eu parei, eu fiz as técnicas que o Pedro orienta a serem feitas e eu consegui me pôr num estado maravilhoso. Então, agora eu tenho domínio sobre isso aqui. Mas isso no teu trabalho de diretor, você usava essas técnicas. Mas você fazia também o contrário de colocar o ator numa situação... Talvez o ator não tivesse problema, tivesse benzão. Dependendo do personagem, você tinha essa técnica de fazer esse... Configurar ele para entrar no personagem, era isso que você fazia? É, essa é a minha profissão. Eu tinha que fazer isso. Eu tinha que botar o ator num estado emocional preparado para ele fazer a curvatura emocional da cena. em determinada cena, Rodrigo, eu vou chegar e vou conversar com você. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. De repente, vai chegar uma notícia. Olha, aconteceu um problema com o seu pai, um falecimento e tal. Você vai começar a chorar no meio da cena. Então, você vai fazer uma curva emocional dentro daquilo ali. E ao final da cena, estou supondo aqui uma coisa qualquer, vai chegar alguém e vai falar para você. Não, era mentira. Ele está ótimo. Ai, graças a Deus. Olha quantas emoções você trabalhou durante uma cena. Então, como é que eu preparo um ator para cumprir essa jornada emocional? Significa o quê? Significa, então, que o ator consegue se pôr num estado emocional que ele desejar? Sim. Com o auxílio do diretor, ele pode se pôr no estado emocional que ele quiser. Significa, então, que uma pessoa pode se pôr no estado emocional que ela quiser? Significa que sim. O ator treinou isso? Tudo bem. Agora, você tendo um diretor, o auxílio de uma pessoa que com determinadas ferramentas, com determinadas técnicas, pode te jogar nesse lugar? Olha que maravilha. Significa que você não vai ser condenado a viver em depressão a vida inteira. Significa que você não vai estar condenado a viver com ansiedade a vida inteira. Significa que você vai começar a ter um pouco mais de respeito, amor, carinho, afeto por isso aqui. E autoconhecimento, né? Porque senão a gente destrói isso aqui. E autoconhecimento. Porque senão a gente destrói isso aqui. Autoconhecimento por quê? Porque cada um de nós é uma identidade única. Cada um de nós é um funcionamento único. Então, eu tenho que descobrir quais são os meus pontos, né? Vamos dizer assim, de qualidade ou de pontos que eu preciso superar dentro de mim. Quais são os meus limites? Quais são os pontos que eu posso potencializar dentro de mim? Porque a viagem é única. E é pessoal e intransferível. Eu nunca vou saber o que se passa totalmente dentro do Rodrigo, porque só ele tem a vivência da história da sua vida. E eu também me autoedito para me apresentar para você, né? Que é uma questão da terapia. Você faz terapia? Já fez? Não. Nunca fez terapia? Nunca. Que é uma dúvida que eu tenho na terapia. Que talvez esse teu... Como é que eu posso chamar? Essa tua... Esse trabalho, né? Esse teu trabalho. Ele pode ser paralelo à pessoa que está fazendo terapia? Deve ser paralelo, porque ele potencializa o trabalho da pessoa que está fazendo terapia. Ele potencializa, ajuda e serve ao psicólogo, ao terapeuta, ao médico que está tratando de doenças já físicas, né? Ou seja, a pessoa já desenvolveu uma doença por conta da forma tóxica, negativa com que ela veio lidando com aquilo que ela não sabe lidar, atividade mental, emocional. Então o médico está em tratamento. Isso já aconteceu muitas vezes. E essa foi uma das questões, por exemplo, que me chamou muita atenção. E aí o terapeuta agradece, muito obrigado, porque você está servindo a um entendimento para essa pessoa que auxilia no que eu estou fazendo com ela. O psicólogo também. Ela vai se libertando dos remédios. Para o psiquiatra, então, já é um alívio também. Tem uma pessoa... Tem um caso no projeto nosso, que eu peguei essa pessoa. Eu faço lives no Instagram, né? De manhã, né? De manhã. Aquele horário é sete e nove? Sete horas e nove minutos da manhã. É por quê? Por quê? É um número cabalístico, né? Sete é um ciclo completo. Sete dias da semana, as sete notas musicais, as sete cores do arco-íris. Então você tem o sete como um ciclo fechado, um ciclo completo. Nós vivemos ciclos nas nossas vidas. Do zero ao sete, nós passamos pela primeira infância. Dos sete aos quatorze, nós saímos da infância e fomos para a adolescência. Dos quatorze aos vinte e um, nós saímos da adolescência e nos tornamos jovens. Dos vinte e um para os vinte e oito, dos vinte e oito para os trinta e cinco e assim sucessivamente. Nossa vida é marcada por ciclos de sete anos. Se você quiser saber quais serão as suas transformações pessoais, é só você saber em que ciclo que você está... Em que ponto que você está para completar do ciclo. Então, geralmente, dois anos antes de você fechar mais um ciclo de sete anos, começa a mudar muita coisa. Entendi. Depois que você fecha sete anos, ok, muita coisa começou a te preparar para o próximo ciclo. E quando começa o próximo ciclo, dois anos depois de você completar sete, ou seja, o nono. O nono é o número representativo ao início de uma nova vida. O nove é o início de uma nova vida. Por isso, os nove meses de gestação. É quando nasce a criança. Ou seja, nós viemos sendo trabalhados durante determinado período. Chegou naquele período, nós então estaremos aptos. Mais dois anos, você está iniciando de verdade uma nova história na sua vida. Como isso não é propagado, a gente fica meio tontão. Fica todo mundo doidão, né? Porque deu cinco anos, começou a mexer com coisas que você fala, O que é isso? Está acontecendo, não sei o quê. E aí vai, não sei o quê, de repente, aliviou, passou. É porque você passou pelos ciclos e não sabia que estava vivenciando justamente o momento em que você vai encerrar uma fase da sua vida. Você está falando isso porque eu estou lembrando aqui que eu casei com 28 anos. Que é exatamente a fase em que geralmente nós estamos estabelecendo família, o trabalho, a moradia. A gente está estabelecendo as bases da nossa vida. É isso aí, está vendo? Mas para todo mundo dá. Caraca! Para todo mundo dá. Por isso é 7 e 9, porque você completa um ciclo e vai entrar num outro ciclo da sua história. Quando eu pedi demissão lá, por exemplo, da empresa agora, eu estava fechando 49 anos de idade. Então com 47, 2021, mais ou menos isso, eu estava fechando a minha história lá para iniciar um novo ciclo da minha vida, que é justamente o ponto de virada. Entendi. O ponto de virada é um termo de roteiro, Rodrigão. Turn point, que é quando a história do filme muda completamente. Luke Skywalker em Star Wars. O book que você gosta das paradas aqui, vamos no Star Wars. Ele, o Obi-Wan Kenobi, chamou ele para ir com ele enfrentar o Império. E ele falou, não, eu quero ficar aqui na minha fazenda com os meus tios, estou bem aqui. De repente acontece alguma coisa e tal, ele sai de casa, vai lá encontrar o Obi-Wan, não sei o que, passou um tempo, quando ele volta, o que aconteceu? Os tios estão mortos. Aí é o ponto. Ponto de virada. Ele tem que ir agora cumprir a jornada dele. Não tem jeito. E essa jornada, todos nós vivemos, porque são jornadas de transformação. E isso é muito louco, eu estava falando isso hoje na live de manhã. Essas jornadas de transformação, as pessoas não sabem o que elas estão vivendo. Isso é muito triste, porque você está sendo transformado sem saber. E o legal é você saber disso. O bacana é você saber, eu tenho coisas para mudar dentro de mim. Determinados medos, eu preciso eliminar isso. Hábitos, pessoas. Hábitos, pessoas, ego, apego, muitas coisas ocultas que eu nem faço ideia e muitas coisas externas que eu já consigo enxergar. Então, eu preciso... A vida vai mexendo com a gente para nos transformar. Então, nós estamos nessa jornada de transformação, que são cíclicas também. E à medida que, por exemplo, um garoto vai fazer o vestibular. Ele está ali apavorado, com medo, estudando, não sei o quê. Como é que vai ser aquela história do vestibular? E aí ele rompe um limite dele. Consegue fazer uma boa prova. Passou no vestibular, ele cresceu. Ele se transformou. O prêmio não é o passar no vestibular. O prêmio é quem ele se tornou a partir dali. Eu vou dirigir lá na televisão. Meu Deus do céu, 26 anos de idade. Eu olho aquelas feras todas. De repente, entra o Tony Ramos no set. O que acontece? O fiofó fecha. E a perninha treme. E você fala, meu Deus, o que eu vou dizer para esse homem? Que tinha que estar me dando aula aqui. E eu vou falar o quê para ele? Eu vou falar... Aí eu começo a brincar com eles. De repente, entra uma Fernanda Montenegro no set. E aí você fala, agora dirige ela aí, bonito. E como é que você vai dizer para essa mulher aí? Como é que vai ser a orientação? Eu tenho responsabilidade de orientá-la. E eu preciso fazer isso. E como é que eu vou fazer isso? Então você vai se transformando. Depois de um período aí de sete a nove anos, o Pedro, que era aquele garoto que começou a dirigir, chegou num patamar... Porque também, claro, você vai buscar, você vai correr atrás, em que você se estabelece como um diretor, ganha o respeito de determinadas autoridades da área, e aí você se transformou. O barato não é o salário, não é o cargo, não é nada disso. O barato é quem eu me tornei nesse processo. Para você, né? Para mim, exatamente. Quem eu me tornei nesse processo. E a gente vive isso. E você está vivendo isso. E, de repente, você nem... Pô, eu estou aqui no podcast e tal, não sei o que, estou na batalha. Você está se transformando. É sobre quem você vai se tornar. Não sobre o resultado daqui, do trabalho, que, claro, todo mundo quer as coisas que precisa, dinheiro, trabalho, relacionamentos, mas quem nós vamos nos tornar? Cumprindo essa jornada de transformação. E se você não sabe que você está se transformando, você só está reclamando. Aí você está sofrendo e reclamando a vida. Lamentando o processo, né? Lamentando a estrada, né? Eu não consigo. Aconteceu aquilo. A culpa é do governo. A culpa é de não sei quem. A culpa é de Deus, que não me ajuda. A culpa é do não sei quem. Mas não me deram a oportunidade. Então, você está na fase infantil da sua imaturidade emocional. Quando você fala, eu estou me transformando, ou a vida está me provocando para eu me transformar em uma pessoa maior, em uma pessoa melhor, em uma pessoa mais consciente, iluminada, corajosa, repleta de flair, repleta de flair, repleta de força, repleta de um monte de coisa boa. Então, a vida está querendo que eu me torne quem eu de verdade nasci para ser. E isso tem resistência da gente, porque a gente fica assim, não quero. Do entorno também. Não quero. E o entorno vai junto. Porque você, na verdade, o que eu estou observando? Você não é uma pessoa, então, definitivamente, não é alguém que se sente confortável na zona de conforto. a zona de conforto é o lugar mais desconfortável que tem. Para você, menos desconfortável para você. Para todo mundo. E acho que ninguém não percebe. Não, cara, não é para todo mundo. O que acontece? Você fica na zona de conforto por pior que ela seja. É. Então, a pessoa está vivendo uma fase financeira ruim e ela não consegue dar um passo além, porque não é que a zona de conforto eu estou acomodado, é porque eu tenho medo, no fundo, um medo oculto. Insegurança, né? De avançar, insegurança. E isso gera um desconforto danado porque a vida não deixa em paz o cara que está estacionado. A vida não deixa a gente em paz. Se você está parado num lugar muito tempo e você precisa se mexer, pode ter certeza. Vai ser demitido, vai acontecer uma separação entre uma crise financeira, algum problema, porque a vida fala eu preciso mexer com essa pessoa. Porque essa pessoa deixou de crescer, deixou de evoluir. Mas quando se está num patamar, a gente voltando lá para trás, você com uma peça bombando, um ator promissor, já é uma realidade, mas com uma carreira mais para frente promissora, eu falo isso porque, como eu falei para você antes da gente começar aqui, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de assistir, de estudar, de ler televisão e você sim se destacava na tua geração como um dos principais atores da sua geração e ponto. E aí você larga ou pelo menos você vai para uma outra, vai ali naquela bifurcação, você vai para aquele outro caminho ali. Esse caminho aqui está maravilhoso. Pô, pedágio, tem um pedágiozinho ali, mas a pista linda, mas você está indo para uma estrada aqui mais tortuosa em que talvez houvesse no final dessa estrada aqui um lindo caminho, que é o que você falou, é o tesão de dirigir, de ver, mas garantia nenhuma. você não sabe o que é que tem depois da próxima curva. Mas você pegou e foi. Você atravessou e esse caminho te levou para lindas paisagens. Beleza? Talvez a gente veja muito mais as lindas paisagens e você tenha visto em algum momento uma tempestade ali, um buraco, enfim. Aí você vai e chega numa praia maneiríssima. E aí, quando chega na praia maneiríssima, o Pedro, em vez de curtir, já está curtindo ali aquela praia maneiríssima, o Pedro resolveu que, pô, vou pegar essa estradinha aqui de terra e vou descer para ver o que tem ali. Você sabe que 90% das pessoas não tem essa tua coragem. Não é coragem, não tem... É fé, é o quê? O que te motiva? Qual o ponto de virada? É intuição. Intuição? Intuição. É uma coisa assim, eu preciso... Você se apaixona por um novo... por um novo objetivo. Você se apaixona por algo que você fala assim, eu quero fazer isso aqui. E aí você fala assim, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou apanhar, eu sei que eu vou me lascar, mas isso é uma nova jornada de crescimento, vai ser bom pra mim e eu vou correr atrás disso aqui. Então você vai e bota um objetivo novo na tua frente pra que você possa avançar de novo para um outro lugar. Eu não vou morrer fazendo a mesma coisa. Então, se você perceber os sinais do que está acontecendo à sua volta, você vai ter essa percepção dentro de você. E qual é a pior coisa que tem? Se a gente não faz isso por conta própria, a vida faz assim, ah, não quer ir? Toma, pá, te empurra. E aí você vai. E vai despreparado. E aí vai despreparado. E aí é terrível. Então, o que acontece? Se nós não criarmos uma musculatura de transformação de vida dentro de nós, provocando isso, eventualmente, em nossas existências, claro, não é pra ninguém enlouquecer e sair largando tudo e o tempo inteiro na estabilidade, mas em algum momento você provocar isso pra você criar uma musculatura de transformação. O que que acontece? Isso ajuda a gente porque vão acontecer coisas na sua vida que vão te obrigar a estar, a reagir a coisas que você não espera que aconteçam. A vida é uma caixinha de surpresa justamente pra poder mexer contigo. Então, vão acontecer essas coisas e como é que eu me preparo pra isso? eu vou ter que criar uma musculatura de transformação, né? Ter consciência de que estabilidade é uma ilusão, né? Num planeta que tá girando a 1.600 km por hora, você achar que você vai ter estabilidade aqui de jeito nenhum. Qual é a melhor coisa que você pode fazer? Criar uma musculatura própria de transformação, crescimento, desenvolvimento e evolução pessoal. Porque a partir do momento em que você começa a ganhar esta casca, você tá mais apto a se defender e a responder melhor a tudo que te acontece. Mas, como é que é... Assim, a tua origem é... Você, evidentemente, você estudou, desenvolveu isso, mas, qual é a origem dessa percepção, dessa intuição? Vocês são os teus pais? Porque, vamos lá, a gente pega... Volto pro garoto, pro galã, lá de 88, mais ou menos, por ali, você é de... Eu sou de 73? É. Então, vamos botar ali. 12, 14 anos de idade eu tava entrando ali na onda. vamos botar ali. 15 anos. Um moleque de sucesso pra idade dele, bombando, e, pô, mulherada em cima, e a grana entrando, mas, você já tinha esse estofo familiar? Como é que... você surge de onde? Porque, assim, eu acho muito difícil em que não haja um enorme deslumbre pelo patamar que você chegou, porque aí você chega no patamar que todo mundo, todo garoto queria ser, naquela época, principalmente, o cara da televisão, e aí você vai, vira diretor, e aí você vira um grande diretor, isso, em algum momento, é... deve ter, deve ter mexido com você, mas essa percepção de agora, quantos anos de Globo? 21 dirigindo... Somando tudo. E somando tudo dá 36. Porra! 36, 37 anos. 36 anos de Rede Globo, da maior empresa do ramo, a terceira ou quarta maior do mundo. E na época que era... Eu não vou, eu ainda vou falar isso, tá? E assim, pra quem não conhece, eu sempre brinco com isso, pra quem, você fala, olhando pra pessoa que tá assistindo, quando eu falo Rede Globo, gente, eu falo uma emissora, a maior emissora do país, e não a maior emissora do país, a maior empresa, a maior, a maior, é, referência cultural, social, humana, de comportamento, de moda, de tudo que existia no nosso país. Certo? Eu, como criança, eu queria trabalhar na Globo, sem amigo da, 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 da Simoni, do Balom Mágico, que era meu crush, era a Simoni, quando eu tinha 5 anos, depois eu queria ir na Xuxa, depois eu queria estar no Globo Esporte, os melhores momentos da minha vida, o meu maior ídolo, a minha maior referência, a, a pessoa, que talvez seja a pessoa mais importante, fora as pessoas da minha família, chama-se Ayrton Senna, que era o meu super-herói, porque eu vi através das lentes da Globo, e eu vi através do Galvão Bueno. se você pegar o Ayrton Senna e assistir uma corrida do Ayrton Senna, pô, eu não gosto de dirigir, talvez depois que o Ayrton Senna morreu, deve ter até mexido comigo de alguma forma, eu não dirijo, a minha mulher que dirige, eu não tenho nenhum tesão em carro, não gosto de papo de carro, porque o dia que vai fazer esse ano, 30 anos, dia 1º de maio de 94, foi o dia mais triste da minha vida. É, foi muito triste mesmo, foi muito triste. Olha a importância que a Globo tem na minha vida, da minha geração, de formar o maior herói brasileiro. Juntava o Brasil inteiro para assistir as corridas do Ayrton Senna domingo de manhã, eu estava explicando isso para o meu filho, ele não conseguia entender. O Matheus tem 30 anos, fez 30 anos agora, ele não tem a menor ideia, não tem noção do que é isso. Ô Matheus, mas tem como a gente explicar? Não, é difícil, eu estava tentando falar para o meu pai, Fórmula 1, ninguém vê isso, eu falei, meu filho, você não está entendendo. em 90, 91, 92, o Brasil parava entre 9, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, sei lá, mais ou menos o horário que era, mudava conforme o país que a prova estava acontecendo. E de madrugada no Japão? De madrugada no Japão, você via a largada, invariavelmente, dava uma fugidinha no meio da corrida se não estivesse tão tensa, e voltava para ver a bandeirinha. E o Ayrton Senna, nossa, ele foi uma loucura. A Globo tinha níveis de audiência nas corridas, nas transmissões das corridas de Fórmula 1, que chegava a patamares de Copa do Mundo. De Copa do Mundo. O cara parava o Brasil para assistir uma corrida de Fórmula 1. A importância dessa emissora, a importância, você falou aqui de Riacho Doce, a importância de obras como Riacho Doce, como todas as novelas da Globo. Então, assim, hoje, a pessoa que assiste a Globo, ela não tem a menor noção. Não. Porque, assim, não estou falando só da Globo, não. Nenhum fenômeno, nenhuma empresa tem o tamanho que a Globo já teve. Como a gente falando também de Xuxa, às vezes as pessoas falam assim, pô, a Xuxa é aquela pessoa que fica lá falando bobagem na rede social, enfim. As pessoas não têm noção do que foi a Xuxa. A Xuxa era uma coisa, assim, do outro mundo. E a Xuxa namora o Ayrton Senna. Eu dirigi ela. Olha isso. Na Globo. Ninguém tem noção do que era a Xuxa. que ela desfez com a Marlene. Então, ela fez um programa chamado No Mundo da Imaginação. E aí, entra um diretor, ela não se harmonizou direito com ele, entrou um outro, ela não se harmonizou direito com ele, daqui a pouco eu entrei eu lá. E nós ficamos um ano juntos. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou aqui com a Xuxa. Minha Nossa Senhora. E agora, era porque é isso, a gente tem o impacto daquela pessoa que nós vimos criança. E aí, ela já, numa idade mais madura, eu também, e fizemos o trabalho lá e foi assim, incrível. Foi incrível, porque, independente de qualquer coisa, era um trabalho difícil, não era um trabalho fácil, era um trabalho que ela estava fazendo pela primeira vez, trabalhando sem a Marlene, sem o estofo da Marlene, dentro de uma ideia que era dela, em que ela era responsável pela criação daquele conteúdo. Coisa que ela nunca fez. Coisa que ela nunca fez, nunca fez, e ela determinou o que ela queria, etc e tal. E eu falei, cara, eu vou respeitá-la. Eu vou respeitá-la porque ela merece o meu respeito, independente de qualquer coisa. Ela merece o meu respeito. E aí, eu fui ajudando ela. O que você quer? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Isso assim, isso assado, não sei o quê. E assim, nós criamos uma excelente relação. Porque legal. Uma excelente relação. Eu tenho, assim, um carinho por ela muito grande, eu acredito até que é recíproco, é porque eu sei, né? E assim, eu falei, cara, eu preciso ajudar essa mulher que foi minha ídola, né? Uma mulher importante para o Brasil. Eu falei, deixa eu ajudar essa moça a crescer, a se dar bem aqui nesse projeto. Acredito que tenha contribuído muito para ela. É uma questão de respeito, né, Rodrigo? Que é um negócio que falta muito hoje em dia, essa noção do respeito. Referência, não é? Referência. Mas olha, você queria fazer uma pergunta, puxou a conversa, por que que você estava ali no auge ator, não sei o que, parará, parará. E eu vou te explicar isso. Quer ter coragem. Porque é importante as pessoas, eu acho que é importante, né, ter esse esclarecimento mesmo. Em dado momento, me caiu a seguinte ficha. Quanto mais eu der certo na profissão de ator, mais famoso e conhecido eu vou ser. Isso era, na Globo, você apareceu na Globo naquela época, era realmente um negócio, né, que, enfim, você ficava realmente famoso. Eu falei, quanto mais famoso eu for, menos privacidade eu vou ter na minha vida própria. Então, isso pode se tornar aquilo que eu desejo, pode não ser aquilo que seja o melhor pra mim. Lá naquele momento você teve essa... E aí, entre 93 e 95, isso, 97, eu não lembro exatamente quanto foi, mas eu lembro de estar no Leblon e ter esse pensamento, esse raciocínio. Eu lembro direitinho do dia. Eu falei, quanto mais eu der certo, mais eu não vou conseguir andar na rua. Meu filho estava nascendo, foi em 97, então, e eu quero ir na padaria com ele, eu quero ir na praia com meu filho. O ponto de virada foi ali. Eu quero passear com ele, numa boa, sem ficar aquela turma em cima, claro, porque tem lá o artista famoso, o pessoal vai em cima, está no direito, a pessoa é pública, desceu para o play, vai brincar. Não tem jeito, então você andava em determinados lugares que estavam sempre as pessoas em cima, e eu falei, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso, eu quero poder, eu lembro direitinho, ir na padaria, tomar meu café, comer meu pão na chapa, e eu quero ir para a praia com meu filho, como meu pai fazia quando me levava, sem que isso se torne um tumulto, sem que isso se torne uma coisa. e quanto mais eu der certo na profissão, menos eu vou ter esse direito, e esse direito para mim é importante, isso para mim é importante, e aí o que a gente entende disso anos depois? Escala de valores, escala de valores a gente precisa ter, eu preciso entender o que de verdade é importante para mim, senão eu me perco, e a maior parte das pessoas não tem a noção justamente da sua escala pessoal de valores, quando você bota saúde para mim é um valor primordial, aí você fala, mas você está cuidando da sua saúde? Não me parece ser um valor para você primordial, né? Aí é, é porque eu ouvi falar, é contraditório, está indo no discurso só. A família é um valor primordial para mim, tá, mas você trabalha 24 horas por dia, você não para para você ficar um pouco com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, então a família não me parece ser um valor primordial para você. Quando você descobre a sua escala verdadeira de valores, você vai ter que tomar uma decisão, e são decisões difíceis, e foi essa a decisão que eu tomei, eu falei, eu não quero, eu quero estar por trás, eu quero fazer a televisão, eu quero fazer o teatro, mas eu não quero aparecer, eu não quero me tornar público, eu quero ajudar as pessoas que estão trabalhando ali a se tornarem as grandes estrelas, os grandes astros, mas eu quero saber que eu estou lá fazendo aquilo que eu faço, a novela das oito, a novela das sete, não sei o que, mas eu estou na praia, e ninguém sabe que sou eu que estou ali atrás, aí eu estou nos dois melhores lugares para mim, ao mesmo tempo que eu estou preservando a minha intimidade, a minha privacidade, e enfim, a minha vida familiar, eu estou também lá no meio daquela loucura, fazendo um projeto que é assistido por 70, 50 milhões de pessoas. então, deixa eu falar, não vou te botar nessa furada não, mas vou precisar também falar com eles ali. Gente, você está vendo aqui um cara com, sei lá, 40 anos de história na televisão, que dirigiu grandes atores, grandes sucessos, grandes trabalhos, que não foi, não entrou na emissora por peixada, por sobrenome, não, ele está falando uma coisa de total sentido, eu me enxergo em você, porque eu também fiz essa opção pela minha família, e a gente tem exemplos hoje na emissora de profissionais que querem ser maiores do que o produto, de profissionais que mesmo sendo dos bastidores, se colocam numa posição de, quer se colocar numa posição de destaque maior do que o produto final, e o resultado, além de um papel patético, além da empáfia, além da antipatia causada principalmente nas redes sociais, fica uma coisa que vai contra o público, e aí a emissora hoje, e você não precisa, evidentemente, não tem nem que concordar comigo, porque você trabalhou lá muitos anos, a emissora hoje se torna uma emissora que vai contra o que o público pensa, eu falo isso particularmente, eu sou apaixonado por televisão, gosto do Big Brother como um experimento social, eu acho que ver pessoas 24 horas monitoradas, eu acho que me dá uma percepção como uma pessoa que gosta de comunicação muito interessante, até que ponto as pessoas são capazes de se auto-editarem, de saírem dessa auto-edição, de se colocarem pressão, e aí a gente tem hoje, especificamente nessa edição, uma deturpação do que é certo, do que é errado, de valores, pessoas que podem fazer tudo, eu estava vendo agora o Leandro Hassum sendo perseguido nas redes sociais porque falou que não gostava de um dos participantes, não gostava da postura de um dos participantes, então você vê a loucura que tem, isso tudo estimulado pelo diretor do programa que se colocou à frente acima do programa, que usa as redes sociais dele para se auto-valorizar, para expor a cara e para ter milhões de seguidores e ser a estrela do espetáculo, isso talvez seja uma nova, quando eu falei da Globo anteriormente, isso talvez seja uma das, essa nova Globo seja talvez uma coisa que ao longo do, muito de teus cabelos brancos, acredito que possa ser isso também, deve ter algum sentido nisso, talvez a Globo que você conheceu, ela não precisasse abrir mão de um profissional do teu tamanho, mesmo que para projetos pessoais super valiosos, mas, abrir mão de um profissional do teu gabarito, eles não queriam, Rodrigo, mas não permiti, mas talvez, eles não tiveram solução, por quê? Aconteceu um negócio assim, quem me demitiu, na verdade, e eu digo isso com muito carinho, foi a Patrícia Kogut, a jornalista, de televisão, por quê? Porque eu pedi para eles a demissão, a gente entrou num acordo, tudo certo, vamos fazer, vamos e tal, não sei o quê, então quando é que nós vamos fazer esse mês? Por quê, Pedro, não sei o quê, não, vamos fazer esse mês, essa é a história verdadeira, e aí o que aconteceu? Não aconteceu, passou um mês, ninguém me ligou, passou dois meses, ninguém me ligou, eu falei, esses caras não vão me mandar embora, eles não vão deixar eu sair daqui, e tudo bem, não tem problema, mas eu acho que uma conversa teria sido saudável, olha, vamos falar com ele, vamos conversar com ele, e tal, né, e Pedro, o que que está acontecendo, e tal, chegaram a tentar, né, eu falei, olha, tudo bem, eu só me esgotei, eu não quero mais fazer esse trabalho, porque eu me doei muito, por 20 anos, 22 anos, eu trabalhava a uma média de 15, média, de 15 a 20 horas todo dia, eu estava cansado, e olhando para a empresa, o que que acontece, eu vi a Globo, que eu desejei trabalhar, morrer, e era um negócio muito louco, porque a gente em 2005, começou a perceber essa mutação lá dentro, e eu falei, a Globo, começamos a ver as coisas mudando, né, a questão, a forma como nós, não como empresa, não, como empresa, como empresa, como empresa, em todos os níveis, em todos os sentidos, a partir de 2005, isso foi ficando muito claro, está acontecendo uma transformação aqui, e ela não parece ser positiva, no sentido de, existe um legado dessa empresa, as mudanças são para tentar renovar as coisas, que eram feitas aqui dentro, mas não me parece que isso está sendo feito de uma forma inteligente, não me parece que isso está sendo feito de uma forma propositiva, mas pelo contrário, me parece que estrangeiros, né, não gente de fora do Brasil, não, estrangeiros da área, ou seja, o médico querendo cuidar do escritório de advocacia, o advogado quer cuidar do hospital, eu falei, isso não vai dar certo, tudo bem, foi, 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 chegou um ponto que eu falei, cara, não foi essa empresa que eu sonhei em trabalhar, que o garoto desejei estar aqui, e que eu vivi aqui, me doando tantas horas por dia, com tanta vontade, porque eu falei, não tem mais por quem brigar aqui, em determinada reunião, nós, diretoria e tal, eu perguntei, desculpe, qual o propósito hoje da nossa empresa? Eu acordo para vir trabalhar, por quê? Porque o propósito financeiro, ele, para mim, não é o suficiente, é bom, mas não é o suficiente, eu vou acordar, vou trabalhar para pagar minhas contas, isso não é saudável para ninguém, isso não é saudável, isso destrói, inclusive, a vida de muita gente, que não percebe, que está destruindo a sua vida, porque nós somos maiores, do que simplesmente pagadores de conta, nós viemos à terra para fazer algo, você tem que ter um propósito, você tem que acordar animado, e eu acordava muito animado, dormindo muito pouco, então, eu senti que havia, havia se perdido o propósito, então, a empresa perdeu a alma, quando perde o propósito, perde a alma, perde a conexão com a alma, qual era o propósito antigo? Nós vamos fazer, uma conexão televisiva, pelo país inteiro, não existia, em 1970, 60 e pouco, final de 60, início de 70, estreou o primeiro programa, que foi transmitido, ao vivo, para todo o país, o Jornal Nacional, por isso, ele tem esse nome, Jornal Nacional, porque foi o primeiro programa, da televisão brasileira, a ser transmitido, para o país inteiro, simultaneamente, e a Globo, então, criou uma rede nacional, de televisão, a primeira, e a partir daí, eles tinham um propósito, nós queremos mostrar, o Brasil, para o Brasil, e depois, para o mundo, e foi isso, que fez crescer, e aí, eu falei, cadê o propósito, disso aqui, perdemos, por que que eu acordo, ninguém soube me responder, por que que eu acordo, para vir trabalhar, o que que nós queremos, com isso aqui, o que que nós queremos, com a próxima novela, o que que vocês querem, dizer, com a próxima novela, ou qual é o objetivo, de estarmos fazendo, essa novela, especificamente, e não essa, e não essa, então, aonde nós estamos, estrategicamente aqui hoje, ninguém sabia me responder, eu falei, está na hora de eu sair daqui, está na hora de eu ir embora, porque eu tenho, que buscar o meu propósito, se eu estou no lugar, sem propósito, começou em 2005, eu falei, vai acabar isso aqui, isso aqui vai ruir, porque, não pode ser comandado, aquilo ali, por gente, que não tem, um altíssimo nível, de experiência, em todas as áreas, jornalismo, comunicação, entretenimento, não pode, manda mesmo aquele rapaz ali, naquele senhor ali, inclusive, o próprio Boninho, eu falava, nas reuniões, manda chamar teu pai de volta, vai dar ruim aqui dentro, a gente brincava muito com isso, e aí, o que acontece, não culpo, de forma nenhuma, não responsabilizo, ninguém que está ali dentro, porque são pessoas, que estão expostas, a uma empresa, sem um comando, hoje, infelizmente, absurdamente, estratégico, e competente, para fazer daquela empresa, para honrar a história daquela empresa, por exemplo, muita gente fala hoje, a internet, não tinha internet na época, a internet veio hoje, desculpe, mas aquela turma ali, aquela turma antiga, ia estar fazendo um zaralho com essa internet, e com a TV Globo, mas a história é muito sábia, Rodrigo, não podia, hoje, ter pessoas, de altíssimo nível, de competência, e quando eu falo isso, por favor, existem profissionais, maravilhosos, lá hoje, ainda, gente muito boa, naquilo que faz, porém, acima, existe, infelizmente, uma falta, de conhecimento, de humildade, de muita coisa, que poderia estar fazendo, a empresa estar em um patamar, muito melhor, muito mais saudável, do que hoje ela se encontra, então, não é uma crítica, é uma análise, e o que acontece, existiam pessoas, por exemplo, essa galera hoje, não tiraria a Globo, do Jardim Botânico, quinto lugar em audiência, no Rio de Janeiro, 1965, 1967, a Globo era quinto lugar, em audiência, no Rio de Janeiro, quinto lugar, o Roberto Marim, fundador, estava devendo, uma fortuna, para a Time Life, que foi quem financiou, os equipamentos da Globo, ele penhorou o jornal, ele penhorou o carro, ele penhorou a casa dele, ele penhorou tudo, que ele tinha, e com quantos anos? Ele tinha 65 anos, ele passou 10 anos, devendo, devendo, a Globo não dava dinheiro, o Silvio Santos, emprestou dinheiro, para o Roberto Marim, pagar um ano, de funcionários, da empresa, essa história é famosa, é conhecida, todo mundo sabe, o Boni trabalhou, um ano inteiro, só no ticket, refeição, todo mundo sabe disso, os caras não tinham grana, e estavam batalhando, em uma dívida enorme, essa é a história da Globo, e de repente, Jardim Botânico, quinto lugar em audiência, os caras começam a trabalhar, trabalhar, competência, é competência, e aí começam então, a crescer, sobem em audiência, no Rio de Janeiro, acertam as contas, mexem na questão comercial, e aí claro, vai a história de um gênio, muito pouco falado, no Brasil, que é o Walter Clark, que foi o cara que, o Roberto Marinho chegou pra ele, e falou, salva a minha empresa, salva a minha empresa, essa história é incrível, essa história é incrível, o moleque tinha 29 anos de idade, o Walter Clark, ele tinha acabado de tirar a TV Rio do buraco, e ele era diretor comercial da TV Rio, e aí conseguiu tirar a TV Rio do buraco, o Roberto Marinho falou, salva a minha empresa, a Globo ia fechar, a Globo não ia existir, como empresa, ia ter passado ali 5, 7 anos e ia acabar, de repente o Walter Clark pega, e fala assim, ok, eu posso chamar quem eu quiser, pode, chama o Boni, fala, ele vai cuidar dos programas, da qualidade dos programas, aí chama a turma dele, esse vai cuidar do comercial, esse vai cuidar disso aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, parece que o doutor Roberto, quer fazer uma rede nacional de televisão, que era o sonho dessa garotada toda, vamos entrar com tudo pra cima dele, e vamos fazer essa rede nacional acontecer, em 1975, finalmente a Globo paga todas as suas dívidas, sai do vermelho e entra no azul, e a Globo a partir daí então, começa a sua jornada, para se tornar esta referência nacional, de qualidade de comunicação, de televisão, referência mundial, década de 70, década de 80, ou seja, eu acredito que, se tivesse essa turma de estrategistas, que hoje infelizmente, toca lá o jogo, a Globo nunca teria saído de onde saiu, absolutamente, porque se já com esse legado, estão passando esse nível de dificuldade, a Globo tem uma história, de amor com o público brasileiro, as novelas, eu considero as novelas, um patrimônio cultural do país, porra, a gente parava para ver novela, até hoje cara, é triste de ver, a esperança das pessoas, ao assistir uma novela, essa vai ser boa, essa eu vou gostar, ai, pelo amor de Deus, porque, tem determinados lugares, muitos lugares no nosso país, que não tem uma livraria, que não tem um cinema, que não tem um teatro, que não tem outra forma de entretenimento, e a Globo levou dramaturgia, de alta qualidade, para esses lugares, Jorge Amado, cara, a pessoa lá, na ponta do Brasil, ela tem a chance, de olhar, a Fernanda Montenegro, interpretando, o Lima Duarte, o Tony Ramos, atores, de ponta no país, de graça, de graça, dirigidos por diretores incríveis, com textos escritos por autores incríveis, o Boni reuniu a nata, de melhor que tinha, no sentido do entretenimento no Brasil, e ofertou de graça, para o Brasil inteiro, para o Brasil inteiro, então, qualquer pessoa, em qualquer cidade do Brasil, 98% do território nacional, chegou a tomar conta, atingir a Globo, tinha à disposição, três novelas, que eram, caramba, um suprassumo de dramaturgia, ou seja, você tinha como, trabalhar, dentro de você, as suas, os seus entendimentos, sobre o ser humano, discutir, valores familiares, dentro de casa, pô, olha o que isso que ela está fazendo, não é legal, não sei o que, parará, perere, discutir que é muito diferente, do que é feito hoje, não, hoje é uma imposição, de determinadas coisas, e foi isso, que quebrou as novelas, na verdade, porque foi justamente, a perda, desses valores, e do entendimento, que a televisão, é um convidado, na casa, das pessoas, ela não é, uma escolha, das pessoas, né, assim, é claro que você pode escolher o canal, e hoje em dia, você pode escolher tudo, inclusive, mas, naquela época, você fazia parte, da família, e entrava de convidado, e convidado tem respeito, então, eu tinha que ter respeito, pelo lar, das pessoas, que nós estávamos entrando, com as nossas novelas, eu precisava respeitar, pode ser que aquela pessoa, não gostasse de determinado tema, não gostasse de determinado assunto, não achasse saudável, que sua família assistisse, determinada cena, então, era preciso ter um cuidado, porque nós éramos convidados, nós não éramos o dono da casa da pessoa, hoje em dia, parece que nos portamos diferente, chegamos como se nós fossem, olha, vocês vão assistir isso aqui, peraí, cara, não é assim, você é convidado aqui dentro, você não é o dono da casa, então, tem que ter respeito, ou seja, não que fosse proibida, nenhuma temática, muito pelo contrário, mas como nós vamos ofertar essa temática, que é uma temática, vamos dizer, polêmica, como convidados na casa de uma pessoa, com muito respeito, olha, dá licença, eu queria falar com você sobre um tema, que pode ser polêmico, mas olha que bacana, essa pessoa aqui, ela tem opções sexuais diferentes, mas ela é uma pessoa tão legal, tão bacana, e eu queria muito que você conhecesse esse personagem, ele pode fazer parte da nossa família, ele é um cara legal, ele pode ser aceito aqui no nosso seio familiar, porque esse personagem, ele é homossexual, mas olha só, ele tem mãe, e a mãe dele ama ele, e a mãe dele nunca vai deixar de reconhecê-lo como um filho. Você está falando, eu fico arrepiado de te interromper, você está falando isso, e a Globo tinha uma relevância tão importante nisso, que você está falando do homossexual, e eu fico chateadíssimo, quando as pessoas, quando você critica algumas coisas da Globo, a pessoa fala assim, ah, homofóbico, acho um discurso muito raso, e muito agressivo, para a família brasileira, que também, muitas vezes foi colocada, está sendo colocada pela emissora, como sendo um termo pejorativo, inclusive nessa última novela, agora Renascer, e ele está falando de um personagem, você falou, apresenta o personagem, fala o que é, para depois entubar certa postura do personagem, o Félix, eu não lembro nem o nome da novela, eu lembro do Félix, Amor à Vida, o Félix era um vilão, o cara foi humanizado, durante toda a novela, inclusive na sua maldade, na sua vilania, e aí uma das cenas mais lindas, que a torcida, porra, cara, não tinha, homofóbico, que não se emocionou, na cena dele, beijando o Carneirinho, e acaba ele, e o Antônio Fagundes, naquela cena linda, de frente para o mar ali, cara, o que é isso, isso deve ter 10 anos, no máximo, onde se perdeu, porque aí tem autores, que tem mais delicadeza, e habilidade, e inteligência, porque isso é inteligência, de comunicação, é por isso que eu te falei, deve ter alguém, com 12 anos de idade, lá cuidando da estratégia, de comunicação, porque não é possível, se eu quero, que o assunto, seja bem recebido, na casa, do maior número possível, de pessoas, se eu quero, que as pessoas, abram o coração, a cabeça, e entendam, que não interessa, essa opção sexual, x, y, z, interessa o amor, que as pessoas sentem, por aquela pessoa, interessa que eu tenha, amor, carinho, afeto, compreensão, por aquela pessoa, então eu tenho que fazer, essa, esse acontecimento, de uma forma muito inteligente, para que eu possa, ser bem recebido, quem fazia isso, brilhantemente, que deu uma aula, disso no Brasil, Paulo Gustavo, o Paulo Gustavo, ele botava, todo mundo, independente, de suas, de seus entendimentos, sobre o tema, de seus entendimentos, sobre o assunto, nos cinemas, para assistir, ele vestido de mulher, fazendo a sua mãe, então, foi o homossexual, mais amado, do nosso país, dos últimos anos, podemos dizer isso, e deu uma aula, de como você faz, com que um personagem, que pode ter, uma polêmica, né, dentro da sua estrutura, e algum nível, de uma aceitação, que de repente, pode não ser, direta, tranquila, como é que ele fez, como é que ele, se tornou tão amado, pelo Brasil, como é que ele se tornou, é uma aula, é uma aula, então, todo mundo, que trabalha, com comunicação, e com dramaturgia, devia prestar atenção, entender que, o Paulo ganhou, pelo amor, no afeto, no afeto, no afeto, inclusive, teve uma passagem, trabalhou com ele, muito, tem uma história, com ele, muito engraçada, uma curiosidade, com ele, muito legal, que é assim, quando nós fazíamos, teatro, em 2008, estava fazendo o espetáculo, Dona Flor e seus dois maridos, e ele estava fazendo, Minha Mãe é uma peça, começando o espetáculo, a jornada dele, lá no teatro, e o teatro, não ia bem, ele não estava conseguindo encher, o teatro ainda, isso antes de filme, antes de tudo, e ele estava lá, na ralação e tal, não sei o que, aquela luta, sem patrocínio, sem nada, batendo o pé lá, na insistência, e a gente fazendo, Dona Flor e seus dois maridos, ele chegou, e ele falava, gente, desculpa, eu estou sozinho lá, eu faço um monólogo, não tem ninguém lá, a gente era uns 18, em cena, ele falou, deixa eu ficar aqui com vocês, pelo menos para se divertir, os teatros eram colados, um no outro, e aí ele ia sempre lá, para fazer bagunça, com a turma da gente, e aí um dado dia, ele chegou para mim, e falou, Pedro, me chama para fazer uma participação, numa novela, estou precisando, pô, me chama aí e tal, eu falei assim, de jeito nenhum, não vou fazer isso com você, nem ferrando, tem testemunha, até o pessoal fala, na hora, nego tomou um susto, falou assim, ué, como assim? Eu falei, não vou fazer isso com você, de jeito nenhum Paulo, porque eu vou estragar a sua vida, e eu não vou fazer isso com você, eu não vou estragar a sua carreira, por quê? Amanhã você vai lá para a televisão, vai fazer uma participação, vai resolver o teu problema, vai ganhar um pouco de fama, e depois você vai achar, que o seu espetáculo, só deu certo, porque você foi lá para Globo, para a televisão, você vai se tornar um dependente, de participações na televisão, você vai se tornar um cara, 10 mil vezes menor, do que o que você vai conquistar, pelo seu próprio esforço, através do seu trabalho, eu não vou estragar a sua jornada, você vai se tornar um cara, muito forte, pelo que você está fazendo, sem interferência nenhuma da televisão, eu não vou fuder você, foram essas as palavras. Ele entendeu bem? Na hora ele ficou assim, depois, ele falou, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a gente ficou, muito parceiro, muito amigo, tinha um respeito muito grande por ele, e claro, pouco antes dele falecer, ele estava atrás de mim, para a gente fazer um filme juntos, etc e tal, e claro que ele entendeu, ele falou, eu falei, Paulo, desculpa, eu vivi isso, se eu tivesse me tornado, um acessório da TV Globo, eu não tinha virado o diretor, que eu virei, porque em determinado momento, eu parti para dirigir teatro, comecei a me reforçar lá, me tornei uma pessoa, quando eu fui para a televisão, eu já tinha êxito fora, então isso me dava uma nova história, uma nova história dentro da televisão, eu falei, você vai conseguir a mesma coisa, quando você se tornar o Paulo Gustavo, quando minha mãe é uma peça, se tornar o espetáculo famoso, que vai se tornar, você vai se tornar uma pessoa, um outro nível de referência, você não vai lá fazer participação, você vai lá como convidado, para fazer coisas grandes, então foi essa, essa é a história com ele. Mais na vez, tua intuição, com certeza, porque eu já via isso acontecendo muito, em determinados casos, você fala, não tem jeito, isso aqui vai ser pendura e calho da Globo mesmo, esse tem que vir fazer participação. E como tem artista que se submete a isso, na música, eu fico impressionado, tem artista, não vou nem falar o nome, mas assim, tem artista hoje, que abriram mão da carreira, para ficar como você está falando, de pendura e calho ali da Globo, e vai ficar, vai nos programas da casa, e roda os programas da casa, aí vira jurado de um, aprendendo, não sei o que, cara, é o propósito, né? Você sente o nível da potência da pessoa, e a forma com que a pessoa enxerga, os seus próprios recursos, e os seus próprios potenciais, é aquilo que nós estávamos falando, da jornada, Rodrigo, você vai viver uma jornada de transformação, o Paulo estava vivendo a dele, e eu lembro de conseguir enxergar isso, e falar, esse cara está sendo moldado, para se tornar um super caro, porque eu já tinha visto a Ingrid Guimarães, e a Luísa Persegui, para eles fazerem isso, eu já tinha visto o Miguel Falabella, acontecer a mesma coisa com ele, eu já tinha visto, não lembro se a Mônica Martelli, foi antes dele, ou depois dele, ou foi no mesmo período, mas enfim, eu já tinha visto isso acontecer, e eu falei, aqui no teatro o cara explode, explodiu, no teatro o cara se torna, quando ele se torna, ele não vai ser mais um figura qualquer, andando pelo meio da rua, ele se torna uma pessoa realmente grande, então, eu não vou fazer isso com o Paulo, porque eu via ele no meio da jornada, eu falei, esse cara está apanhando, ele está se moldando, e ele precisa agora, passar por isso que ele está passando, para poder chegar onde ele vai chegar, e não teve, 100% de certeza. Agora você falou, dois nomes que você citou, quando você começou a falar de direção, foram os caras que fizeram, quem fez você tremer? Porque assim, você falou do Tony Ramos, o Tony Ramos, ele tem, ele me lembra muito o Zico, que a gente falou aqui antes também. Ele acha que ele é normal. O Tony Ramos, uma vez o Tony Ramos, eu mandei um e-mail, na época, tinha e-mail para entrevistar ele, e aí por acaso, nem coloquei, porque que ousadia minha, não coloquei meu telefone, ele me respondeu por e-mail, né, e aí, mas tinha aquele cardzinho no final do e-mail, né, de assinatura, que tinha o meu telefone, e eu estou na redação, aí me liga, a voz do Tony Ramos, alguém imitando, aí falou, aqui é o Tony, eu queria falar com o Rodrigo Mandarini, aí eu falei, tá, quem é? É o Tony, Tony Ramos, aí eu falei, eu passei três segundos, aí eu falei, pô, mas eu mandei um e-mail para ele, assim, devia ter uns três dias no máximo, e o cara me liga, ele é incrível, para marcar uma entrevista, esse cara é incrível, ele é realmente um dos outros pessoas, então, eu entendi o que você está querendo saber, você treme pela figura, mas imediatamente ele te põe no teu lugar, com respeito absurdo por você, absurdo por você, e é um negócio que você fala assim, meu Deus do céu, esse cara está me deixando, ele está tendo respeito pela posição, pela pessoa, por tudo e por todos a volta dele, então, realmente, você imediatamente fica confortável, e aí passa a fazer um trabalho, que ele sente, ele muito inteligente, sabe que precisa, né, de todo mundo bem, à sua volta, para que o trabalho possa render da melhor forma possível, é tal generosidade, que tanto se fala, né, porque hoje usam a palavra de generosidade, tem algumas palavras que as pessoas foram assumindo, né, a empatia, a, sororidade, usam-se muito essas palavras de forma pejorativa, a generosidade, antigamente, todo ator falava isso, é quem você admira, eu admiro o fulano de tal, porque ele é muito generoso, não, o Tony Ramos, é a generosidade em pessoa, né, exatamente, porque ele consegue dar, a gente acompanha muito a gravação, então assim, você vê que ele dá o espaço, ele trata com uma gentileza, e aí em contrapartida, tenho certeza também, falando dos seus cabelos brancos, aí você pega uma galera, aqui não é nada, que tem milhões de seguidores, hoje tem que ter milhões de seguidores, tem que ser influencerzinho, e como é para você, dirigir, você tem o mesmo empenho, e principalmente, não dava vontade de falar assim, pô, aqueles, não sei quantos dígitos do meu salário, tem que ser mais dígito ainda, que pelo amor de Deus, tinha momentos que você tinha isso, porque imagino você, já dirigiu, nomes como Fernanda Montenegro, como Tony Ramos, tem que dirigir as malas, que tem ultimamente, que a gente está vendo aí, como protagonista de novela, deve ser pesado, isso mexia com você de alguma forma? O que acontece, eu fiz algumas novelas, e que a gente sempre, aí é da formação, né Rodrigo, você sabe que a seleção do elenco, é fundamental, para o sucesso da novela, se você não tem um elenco, muito bem estruturado, muito bem pensado, muito bem armado, você está jogando o trabalho, de todo mundo fora, você está jogando o dinheiro, o investimento da novela toda fora. Mas vocês tinham essa autonomia, você como diretor tinha autonomia? Tinha autonomia. Você botava então, aquelas malas, você botava muita mala, assim, de influenciazinha? A gente tinha autonomia, assim, era um embate entre autor, diretor artístico, quando eu comecei a trabalhar como diretor, você vai criando uma influência nessa escalação, ajudando eles mesmo, a construírem o corpo de elenco, com o passar do tempo, você vai, aí eu fui para a direção geral, e aí você vai ganhando mais influência, e depois, como direção artística, aí você é o responsável, junto com o autor, pela construção do corpo de elenco. Então é assim que funciona. No caso da gente, eu não lembro de ter, assim, um elenco das novelas que fizemos, um elenco deficiente, muito pelo contrário. Ah, que bom. Quando a gente pensa em Império, A Força do Querer, Além do Tempo, Espelho da Vida, Escrito nas Estrelas, A Favorita, foram as novelas que eu dirigi. Nunca te entubaram, então, nunca chegaram e te entubaram, ó, eu tenho essa influência aqui com 20 milhões de seguidores, você vai ter que botar ela como protagonista. Nunca te entubaram, nunca teve esse papo com você. Eu vou falar assim, olha, eu também tinha um olhar muito generoso sobre isso, tá? Por quê? Como eu sei que tinha muita gente que já, que às vezes, não é o fato dela ser influencer ou ter os 20 milhões de pessoas, a pessoa chega ali, mas você olha e fala, tem talento? Tem jogo aqui? Às vezes tem. Muito poucas vezes, né? Às vezes tem. E a pessoa é punida por conta disso. Você lembra a Grazi? A Grazi era uma BBB, e a Grazi tinha talento. E a Grazi... Demorou pra caramba pra mostrar, né? Só naquela verdade secreta que ela conseguiu ali. Cresceu e tal, fez, tem uma simpatia, né? Tem uma empatia, tem talento e tal. Então, tem algumas pessoas que, de verdade, às vezes, são punidas pela forma como elas estão chegando na novela por conta do que elas conseguiram fazer sem estar ali. Entendi. Pode ser uma influencer, pode ser uma pessoa de uma outra vertente. Como eram os modelos mais antigamente, né? Exatamente. Por exemplo, nós estávamos falando da Vera Fischer. Miss? Miss Brasil. Então, existia uma... Existe também isso. O que você vai ver na hora? Você vai ver o quê? Cara, tem capacidade aqui, e tem jogo aqui, essa pessoa merece também. Então, ela também merece a chance dela. Agora, aonde nós vamos botá-la? É, porque você tem que galgar, né? O que você falou, você não pode chegar e protagonizar. Eu prejudico o ator ou a atriz se eu botar ele num nível de responsabilidade que ele não está preparado para sustentar. Aí, eu estou prejudicando essa pessoa, não estou ajudando ela. Ela vai achar que eu estou ajudando ela, eu vou estar prejudicando não só ela, como o trabalho como um todo. E aí, eu prejudico todo mundo, todo grupo. Então, eu tenho que pegar a pessoa e saber aonde vai encaixar essa pessoa para que ela possa render o melhor possível e para que ela possa se beneficiar do trabalho e crescer e aí ter as oportunidades dela. É, eu estava vendo... Eu levei a Kéfira para a Globo, na verdade, que ela nunca tinha feito novela e tinha um personagem na novela Espelho da Vida, por exemplo, é o caso de uma influência que depois começou a fazer cinema e eu falei, essa menina é boa atriz, essa menina tem jogo e aí peguei ela para jogar ela para fazer Espelho da Vida, que era o papel justamente de uma influência que tinha tudo a ver com ela e eu falei, Kéfira, pô, parece que foi escrito para você, vamos cair para dentro e ela, vamos embora e tal, não sei o que, a gente foi jogando junto e eu acho que ela teve um desempenho incrível naquela novela, incrível. Agora, vamos lá, a gente já está... eu já peguei mais você do que deveria. Faltou explicar um negócio que a... Isso aí, que minha esposa... A Ana Paula... Isso, ela me levantou aqui que a questão assim, por que eu deveria agradecer a Patrícia Kogut pela minha saída da Globo? Ah, sim. E a gente não concluiu essa história. Vamos lá. Nós demos... Mas explica para quem não conhece quem é a Patrícia Kogut, não só profissionalmente como pessoalmente. Patrícia Kogut é uma colunista, uma jornalista que tem uma coluna no jornal O Globo que fala sobre televisão e que tem uma relevância muito grande no trabalho dela sobre principalmente os profissionais de televisão. Então, quando eu havia pedido meu desligamento da empresa, não fui chamado para conversar, não fui chamado para poder bater lá e nada acontecia. Até que um dia ela me ligou e perguntou, Pedro, eu ouvi falar que você havia pedido desligamento da empresa. é verdade? E eu falei, olha, Patrícia, é verdade. E por que eu fiz isso? E aí que vai a história mais completa. Eu perdi grandes mestres meus que morreram ali durante o trabalho, não trabalhando exatamente, mas por consequência de terem se doado muito para o trabalho e cuidado pouco de si próprios. Isso não é culpa da empresa. A gente, como diretor, tem uma certa autonomia para poder estabelecer os nossos horários de trabalho. Mas? Mas essas pessoas que eram muito apaixonadas por aquilo, elas se doaram demais e acabaram falecendo enquanto estavam exercendo sua profissão lá dentro. De forma que eu vi falecer o Paulo Biratã em 1998 porque já tinha cinco pontes de safena e teve um ataque do coração. Responsabilidade da empresa? Não. Ele que não teve ali um cuidado com ele próprio, não teve a consciência de cuidar de si próprio, precisava ter se tratado mais. Depois foi o Marcos Paulo, depois foi o Avancini, o Roberto Talma, que foi o cara que me chamou para estar lá para dirigir, foi um pai para mim, e quando ele passou dois anos muito mal de saúde, quando eu fui conversar uma vez no hospital com ele, ele me falou assim, como é que eu deixei essa situação chegar a esse ponto? Então, ele tinha muita consciência de que ele permitiu chegar nesse estado de saúde que provocou, que logo depois provocou a morte dele. Então, o que acontece? Aquilo me tocou muito. Aquilo foi um ponto de virada para mim, porque eu falei, eu não posso... Foi a coisa das mais importantes... De tudo que ele me ensinou, e esse cara me ensinou muito, muito. Ele me ensinou a dirigir, ele me ensinou muita coisa sobre a vida, ele me ensinou muita coisa, mas aquilo foi a maior lição que eu podia receber dele. Como é que eu permiti que as coisas chegassem nesse ponto? Na cama do hospital. E morreu logo depois? morreu logo depois. E aí eu falei, eu não posso... Esqueci isso nunca na minha vida. Eu vou ter que aprender a me cuidar. Então, um pouco depois foi o Jorge Fernando, que teve um AVC. Então, eu cheguei na minha gestora e falei para ela, olha, eu preciso sair daqui. Aí ela, Pedro, como assim e tal, não sei o que? Eu falei, vou te explicar um negócio. Autoconhecimento. Eu me conheço. Eu sou muito apaixonado por isso aqui. Eu não tenho limite. Eu vou me entregar aqui dentro e vocês vão me ver. Eu sou o próximo da fila. Já foi o Talma, já foi o Jorge Fernando. Vocês vão me levar para o cemitério, vão aplaudir o meu caixão, voltam para cá, continuam a fazer novela. E teus filhos. Meus filhos, minha família e eu. Minha vida. Eu falei, eu não posso, eu não posso, enfim, fazer isso, viver isso. Então, o que que eu fiz? Cheguei para essa gestora minha, expliquei para ela, ela foi muito gentil, escutou, entendeu? Falei, eu tenho que sair daqui. É aquela coisa, você percebe que você está incorrendo numa determinada situação que você tem que, tem que dar, a decisão sobre a sua vida é sua, não tem jeito. E aí, em determinado ponto, a Cogut me ligou e perguntou, Pedro, você soube que você vai sair, etc e tal. E eu falei, olha, eu não quero terminar meus dias na Globo como terminou. o Roberto Talmo, o Jorge Fernando, etc, eu não quero morrer, né, aqui. Eu quero fazer outras coisas, eu quero cuidar mais de mim, eu quero me tratar, enfim, expliquei a história toda para ela, fui bem honesto. Saiu a matéria no jornal, a empresa leu a matéria, entenderam que era um negócio sério, que não estava... Não era uma vontadezinha. Eu estou me desligando porque eu cansei, eu estou, não sei o que, não, era um negócio sério. Eu falei, eu não quero ser o próximo da fila. Inclusive, está até no Google, muita gente olhou aqui essa matéria e falou, Pedro, nossa, que negócio forte e tal. Eu falei, mas é verdade, eu preciso saber quem eu sou, como eu funciono, para poder me preservar de determinadas circunstâncias e condições. No caso, para mim, Pedro, aquele funcionamento de trabalho do jeito que era, eu não conseguia estar com o distanciamento necessário para poder chegar ali às nove da manhã, embora às cinco da tarde e a mavela está horrorosa. Vou malhar ali rapidinho. Não consigo. Camisa na lagoa. Não consigo. Então, é uma coisa assim, eu tenho que me conhecer, saber do meu limite. E a partir daí, então, a empresa viu a matéria e tomaram ali um certo nível de entendimento sobre a minha posição. Era sério. E aí, me ligaram, falaram, Pedro, desculpe, vamos acertar aqui a tua vida e tal. Falei, pô, obrigado e tal. Foram super generosos, foram super bacanas comigo. Não tenho o que dizer de forma nenhuma, mas foi essa, essa é a história completa. Agora, você falou de tempo, você tem um filho de 26 anos? Isso. De 26 anos. Você conseguiu ter a qualidade de... 27. 27 anos. Você conseguiu ter essa qualidade de vida com ele? Você acha que faltou o trabalho que tirou de muitos momentos dele que você fala assim, valeu a pena? Olha... Como é que você lida com isso? Você tem culpa? Eu carreguei muitos anos de culpa por conta dessa história, porque realmente fiquei muito inserido no trabalho, tá? Por outro lado, existe um universo fascinante dele que foi justamente a convivência com esse ambiente da televisão, do teatro. Então, eu sempre estava ali, ele acabava estando ali comigo. Nós conseguimos, de certa forma, trabalhar bem os momentos quando eu entendi uma coisa. Não adianta você passar o dia inteiro com o seu filho. É qualidade. É qualidade. Então, qualidade de tempo. Eu falei, quando eu estiver com ele, eu vou estar com ele e vou fazer o meu melhor para que ele nunca se esqueça dos momentos que nós vivemos juntos. Isso aconteceu, isso gerou uma formação humana nele incrível. Meu filho foi representar o Brasil em Cannes há três anos atrás, com um filme quando ele tinha 23, com um filme que ele escreveu, dirigiu e foi convidado pelo festival, um dos maiores festivais de cinema do mundo e foi lá fazer o filme. Hoje, está morando em Paris, foi para lá, correr atrás do sonho dele de fazer cinema. Lucas. E o outro, Francisco, que hoje tem 15, 16 anos de idade, eles dois fazem no mesmo mês, agora em março. Fizeram agora. Então, está com 16 anos o Francisco. Esse eu consegui chegar mais junto, agora, um pouco tempo atrás, que aí eu consegui estar mais presente e, cara, está fazendo assim toda a diferença para mim, para ele, claro. Agora, é aquilo, a gente vai se ajeitando conforme o nosso crescimento vai acontecendo. Conforme você vai amadurecendo, vai entendendo, é aquilo, escala de valores. Vai direcionando também. Vai direcionando. Hoje, o streaming é um caminho que você acha que vai seguir, porque assim, você tem a mosquinha que corre o sangue da dramaturgia dentro de você, da produção. É uma coisa que te chama, você tem recebido propostas de streaming, como é que você, ou a própria Globo, que trabalha muito com Globoplay, ou por obra, como é que está essa questão do teu lado criativo, que é importante também? Rodrigo, olha, eu não estou mais trabalhando com dramaturgia. Você não está aberto a propostas? Eu estou finalizando agora um filme que eu tinha levantado para fazer em 2018, 2019, e aí, por conta da parada da crise de saúde mundial, a gente adiou para 2021, 2022, rodar. Eu estou finalizando esse projeto que é a história da vida do Maurício de Souza, o cartunista. Porra, que maneiro, Eu fiz um filme sobre a história da vida dele. Já está, vai rodar? Já rodamos. Já rodou? Eu estou finalizando o filme e vai lançar provavelmente aí entre o final desse ano agora e início do ano que vem. Você é o diretor? Eu sou o diretor e roteirista do filme. Que maneiro. E sou o produtor adjunto do filme, então, produtor associado. Então, o que acontece? Esse é um projeto que eu falei assim, cara, eu me propus a fazer esse projeto, é a história da vida de um ídolo meu, do Maurício de Souza, o cara que eu cresci lendo as revistas dele, meus filhos cresceram lendo as revistas dele, eu preciso contar a história de vida desse cara, é uma história fascinante. Não tem, cara, biografia, filme, biográfico do Maurício de Souza? Não. Que loucura, que loucura isso de não ter, né? Porque ele é o nosso Walt Disney, né? Ele é o nosso Walt Disney. Ele é o nosso Walt Disney. Na verdade, ele é o nosso Walt Disney de conteúdo propriamente dito pra, não, não, o Walt Disney porque é aquela mística toda, mas de conteúdo é um Walt Disney ainda mais requintado, né? Porque os personagens são muito, e são muito duradouros, né? Porra, eu sou apaixonado. E dentro de um universo muito difícil, né? Porque o Walt Disney tinha um sistema de trabalhar, claro, o Walt Disney criou o cinema de animação com Branca de Neve em 1937. Mas não metia a mão na massa tanto, né? Metia a mão na massa, mas o que acontece é, nos Estados Unidos, você tem um sistema de apoio ao empreendedorismo que aqui no Brasil não existe. Então ele podia chegar num banco e ele fazia isso o tempo todo, né? Você pede um empréstimo pra poder fazer um empreendimento, né? É assim que ele fez os filmes dele. Não era por lei governamental, não era por nada disso. Ele botava o dele na reta, pedia lá pro banco 4, 5 milhões de dólares e vou fazer um filme de animação. O cara do banco, porra, que loucura isso e tal, não sei o que, entendeu? Mas... Vendeu bem, o cara do banco, ok, toma o dinheiro, as taxas são essas e tem que me devolver em tanto tempo. Assim ele fez a Disney acontecer. Depois ele foi fazendo um filme atrás do outro, então ganhava o dinheiro da bilheteria do filme, pagava o banco, sobrava uma parte, investia no próximo, pegava mais um empréstimo e aí o Walt Disney... Um sistema todo que facilita... O país do empreendedorismo, né? Então, você sabe que quando ele foi construir a Disneylandia, o irmão dele, o irmão do Walt Disney, Rony, se eu não me lembro agora o nome, mas era o cara financeiro, era o cara que cuidava das finanças. Chegou uma época pra ele que eles estavam muito bem, já tinha Mickey, já tinha televisão, já tinha cinema explodindo no mundo todo, tava bombando a brincadeira, mas não tinha nenhum parque ainda. Então, ele chegou pro Walt Disney e falou assim, cara, que bom, né? Nós pagamos todos os empréstimos, estamos livres, sem dívida. Ai, graças a Deus, sem dívida. Ele falou assim, olha, tem um parque de diversão que eu quero fazer. Chama Disneyland. Aí começou. Tá, 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 mostrou o projeto pro irmão, ele falou, meu Deus do céu, a gente precisa de pouquinho pra fazer. 14 milhões de dólares. E aí foi ele com o irmão, de novo, rodar a bolsinha no mercado, lá nos bancos americanos, conseguiu com Bank of America, 11,2 milhões de dólares. Ele falou, não, dá pra fazer. Ele ia montar isso no Brasil, tá? É mesmo? Ele ia montar no Brasil. Ele tava olhando uma área aqui no Brasil, ele era apaixonado pelo Brasil porque ele teve que vir pra cá pra se tratar de um problema de pulmão que ele tinha e aqui, por conta do clima, recomendaram ele que viesse pra cá. Ele falou, pô, aqui não tem terremoto, não tem neve, não tem nada. É melhor montar disso, nem aqui, que não vai fechar nunca, não vai parar nunca, né? Foi quando ele, inclusive, criou o Zé Carioca, o personagem. E aí, só que aí ele teve um problema, parece que com os políticos nossos, que começaram a querer cobrar comissão disso, como está na biografia dele, escrita por um americano. Caraca. Ah, cobrar 10% pra mim aqui, 10% pra mim aqui, 10% pra mim aqui, ele falou, peraí. Aí Orlando, parece que foi Orlando, se eu não me engano, falou, olha, tem uma área pra você aqui. O clima também é bom. O clima é bom e tal, não sei o que, e aí ele acabou indo pro Orlando e fez lá a Disney. Mas o Maurício de Souza... Mas o Maurício, o que que acontece? O Maurício não teve esse benefício do empreendedor americano, né? De trabalhar com taxas razoáveis de empréstimos que ajudem você a botar propulsão no negócio. Ele foi na mão, na mão mesmo. Então o Maurício sonhava em viver de desenho, sonhava com isso. E numa época em que não tinha uma referência sobre isso. Ele tinha a Disney, mas não tinha uma referência aqui no Brasil de alguém que conseguisse viver de desenho. Então era o tempo todo todo mundo desestimulando ele. Falava, Maurício, vai fazer outra coisa da vida. Isso aí não dá dinheiro aqui no Brasil. Você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada. E ele, cara, eu vou viver disso, eu vou viver disso, eu vou viver disso. E foi. Na mão. Papel, em branco, canetinha na mão, desenha história, desenha quadrinho, desenha não sei o que, desenha tirinha. Uma tirinha de cada vez. Ele foi, 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 até que ele conseguiu. É uma história assim, incrível. até que ele conseguiu, por conta própria, passou muito aperto. Financeiro, muito perrengue, muito perrengue, muita dificuldade, muito, é que você não faz ideia. A gente não faz ideia. Até que, em dado momento, ele conseguiu, né, fazer com que as suas historinhas e os seus personagens ficassem realmente muito conhecidos no Brasil. Aí ele foi para as cabeças. mas mesmo assim, é uma história de empreendedorismo. Incrível a história do Maurício de Souza. Incrível, um cara sozinho, com uma folha de papel e uma caneta na mão. Ele criou um universo inteiro, criou uma das maiores indústrias de entretenimento do Brasil, a Maurício de Souza Produções. E, assim, é um cara fascinante, fascinante. A história dele é um negócio maluco. E aí eu falei, cara, eu vou contar a história da tua vida. Eu vou fazer um filme. Você conversou com ele? Você não conhecia ele? Conheceu pelo filme? Através do projeto? Do projeto. Exatamente. Cara, que maneiro. Eu peguei o livro dele, a biografia dele, li e falei assim, cara, esse filme tem que acontecer. Não é possível que ninguém não pensou nisso. E aí liguei para um amigo meu, produtor. Cara, entra em contato com o Maurício de Souza, avisa que a gente quer fazer um filme dele e vê se ele não pode receber a gente. E aí o Maurício falou, ok, vem conversar comigo. Caraca, que maneiro. Aí eu falei, porra, é agora. contar a sua história. Porque o Brasil precisa ter o registro da história da sua vida no cinema. Porque a sua história é uma história de alguém que conseguiu passar por todos os desafios possíveis para viver dos seus sonhos. E uma das coisas que mais me dói no coração é ver um bando de gente, a maioria da população, abandonando, desfazendo-se dos seus sonhos porque não aguenta o tranco dos desafios. Aí eu volto lá no início da conversa que é a jornada de transformação que todos nós estamos passando. Ele passou, segurou firme e foi viver dos seus sonhos. Não tem jeito. Quando você põe o teu propósito no coração, quando você está com o seu sonho sedimentado no teu coração e fala, ninguém me para, ninguém me para, você vai conseguir, você vai conseguir chegar lá. E ele foi, conseguiu, e eu falei, é um exemplo e um estímulo para essas pessoas que de repente hoje estão duvidando, questionando, será que eu posso, será que eu não posso e tal, não sei o que. O efeito Maurício de Souza é tão incrível que nas bancas de jornal tinham lá as revistinhas da Disney e elas sempre ficavam em primeiro plano porque eram as revistinhas mais compradas. O nosso Maurício brasileiro botou as revistinhas da Disney para o lado, o pessoal da banca fez isso e botava Turma da Mônica para a Turma da Mônica ficar lá em primeiro plano. Porra, cara, vai ter... Então eu só estou fazendo esse filme, mas nada. Me convida para esse lançamento aí, cara. Vamos junto. Quero dar um abraço no Maurício de Souza, o cara, o Maurício de Souza, putz, é muito... Eu fui descobrindo o ser humano, fui conhecendo o cara, um amor de pessoa, como todo ser humano muito grande, um reconhecimento de humildade pessoal, de caráter, você fica assim, cara, que loucura esse cara está aqui conversando comigo e numa generosidade absurda e me permitindo entrar para dentro da história da vida dele para poder contar a história da vida dele no cinema. O Brasil precisa ter um filme sobre um herói de verdade que nós todos que somos brasileiros e vivemos das nossas profissões e apanhamos contra tudo e contra todos. De certa forma, nós somos heróicos na nossa sobrevivência. Todo brasileiro é. A maior parte, pelo menos a maioria, a grande maioria, e ele é um herói nessa questão de ter conseguido sobreviver a essa história. Imperdível. Tomara que venha esse ano ainda porque já deu a curiosidade, já deu uma ansiedade. Minha esposa está pedindo inclusive para eu mandar um abraço para o meu cunhado, Eduardo, que foi dublê de mão do Maurício ali em alguns... Em mão dela? Do Maurício não, mas de alguns atores do filme. Cara, que maneiro. Porque fica aparecendo e ele... Em alguns momentos, alguns atores precisavam desenhar como o Maurício desenha. E o Eduardo, que é um menino genial, ele conseguiu aprender exatamente como o Maurício faz os desenhos dele, passou pelo crivo do Maurício. E aí ele foi lá e fez os desenhos dele. O ator que vai fazer o Maurício é alguém... É o filho dele. Ah, o filho dele? Que maneiro, cara. O Maurinho, que é um ator também, mas nunca tinha feito um filme. Parece para caramba com ele. Mas é igualzinho a ele e tem a convivência com o pai. Então sabe os trejeitos, tem o olhar, tem toda a... Enfim, toda a energia do pai ele trouxe para o filme. Emílio Orciolo, Natália Laje, Elisabeth Savala, Nathália Laje, Minha crush também, minha crush de... Pô, Natália Laje era minha crush. Então é essa galera aí que faz o filme. E eu só estou fazendo isso agora de dramaturgia. Eu larguei tudo. Mas vai, essa mosquinha se mordendo, já tem uns personagens aí, né? Eu larguei tudo, todo mundo fala o tempo todo, você vai voltar, vai voltar. Eu não vou, não quero. Foi uma coisa determinante na minha vida. eu hoje trabalho em função de ajudar pessoas. Entendi. Esse é o meu trabalho hoje e é uma coisa... O livro vem aí, né? O livro vem aí, exatamente. Eu escrevi o livro As Oito Riquezas do Universo, que é um mapa sobre como nós devemos nos preparar para poder tomar posse de determinadas riquezas de nossas vidas, riquezas eternas, riquezas que o ladrão não rouba, o governo não toma, a crise não leva, que são aquelas riquezas que potencializam e justamente nos dão a capacidade de adquirir as riquezas que nós estamos buscando na vida. Porque nós... O que acontece? A gente se confunde nesse caminho, né? Eu quero dinheiro. Por quê? Porque vai... Eu vou pagar minhas contas. Tudo bem. Mas vai te dar o quê? Qual a sensação? Paz, segurança, tranquilidade. É por isso que você está atrás do dinheiro. É por conta de uma sensação que você considera que o dinheiro vai te proporcionar. Eu vou ficar tranquilo se eu tiver determinada quantia na minha conta. Se eu tiver um relacionamento bacana, então eu preciso achar uma pessoa perfeita. Por que você precisa achar uma pessoa perfeita? Porque aí eu vou ter paz. Porque aí eu vou ter tranquilidade. Então você está atrás de determinadas sensações e determinadas emoções que isso que você busca na sua cabeça vão lhe proporcionar. E de determinada forma vai te proporcionar. Mas por um período. Porque essas riquezas, na verdade, elas já estão dentro de cada um de nós. E elas podem ser proporcionadas quando nós intencionarmos, né? E essas riquezas, quando nós tomamos posse delas, é aí que nós conseguimos aquilo que nós estamos almejando. Exatamente. O ser humano quer a fruta, mas não quer esperar a árvore crescer. Ele quer logo o fruto. Ah, porque esse abacate... De preferência descascada, né? De preferência já prontinho. Mas ele não entende que é um processo. Eu vou jogar uma semente na terra. Eu vou esperar essa semente na terra gerar a sua força, as suas raízes, para que ela possa romper a terra, crescer, se tornar um tronco firme. Depois, os galhos firmes. E aí sim, eu estou com condição de ter os frutos. E aí eu posso colher os frutos. Então, esse caminho é justamente o que é descrito no livro. As oito riquezas do universo. É uma forma de você entender os ciclos da sua vida e o que pode e deve te preparar para que você esteja à altura da colheita que você almeja. Porque a maior parte das pessoas, infelizmente, não está pronta para receber aquilo que deseja. É como uma criança que tenta pegar a fruta, mas ela não tem altura ainda para chegar na fruta. Então, o livro explica e te ajuda a justamente ganhar altura para que você esteja apto a pegar a fruta e agora eu vou poder desfrutar daquilo que eu gostaria de ter na minha vida. Então, você está pronto para adquirir o determinado nível de riqueza, dinheiro, trabalho, posição, altura do que você está querendo? Você está pronto para ter esse relacionamento tão harmonioso, tão perfeito como você deseja? Você está pronto para ter o teu trabalho ideal para realizar o teu sonho, o teu empreendimento? Você está pronto para isso? Não. A maior, na maioria das vezes, não. A gente tem um caminho de se preparar. A gente tem um caminho de se aprontar. Aí você está à altura do seu sonho. Aí você está à altura do dinheiro que você almeja ganhar. Aí você está à altura do sucesso que você almeja ter, do relacionamento que você pretende vivenciar, de tudo que você buscaria ou está buscando hoje. Nós temos que estar prontos para isso. Quando você chega pessoalmente nesse lugar, não tem jeito. Você vai receber. Nesse processo, você pode até perceber que o que você queria não era aquilo, né? E nesse processo, você até percebe que aquilo não é exatamente o que eu estava... Daí você já tem, né? Exatamente. Aí às vezes chega e você, quando recebe, você fala, pô, mas não era exatamente isso. Mas o que acontece? A pessoa se prepara. Tudo é... Por exemplo, o universo, ele é muito inteligente. Então ele joga da seguinte forma. A pessoa tem a necessidade de receber dinheiro. Então ela vai trabalhar aqui para receber dinheiro. Ah, eu quero ter mais dinheiro. Ok, ótimo. Então você vai receber mais dinheiro. Até você ganhar esse dinheiro aqui, o universo, na sua inteligência, vai trabalhar você. Vai tirar umas porcaria de dentro de você. Vai melhorar você. Vai botar você em determinado nível de conflito, desafio, que vai fazer com que você pare para pensar sobre você. Vai fazer com que você evolua, com que você se torne uma pessoa melhor do que a pessoa que estava ali sem dinheiro. E aí você se preparou. E aí você cresceu. E aí você se reconhece hoje como um ser humano diferente daquele. E nessa o universo conseguiu te trabalhar. E aí você recebeu o dinheiro que você precisa receber, ou o relacionamento, ou o trabalho, ou enfim, aquilo que você estava almejando ganhar. Por isso é importante o processo. E nós sabermos do processo. Senão a gente fica igual as crianças choramingando. Eu quero meu presente, eu quero meu dinheiro, eu quero meu negócio, eu quero meu não sei o que. E é desesperador, a gente sabe. Porque as pessoas têm necessidades. A nossa sociedade hoje trabalha com a ansiedade, a ansiedade na nossa é o mal. Um dos males do momento é a ansiedade, o excesso de problemas de ansiedade que as pessoas têm estão matando pessoas. Exatamente. Exatamente. Então o que acontece? É importante você trabalhar o seu desenvolvimento dentro de você para você estar à altura do recebimento daquilo que você almeja ganhar. Isso é a temática do livro As Oito Riquezas do Universo. A primeira riqueza é a semente que é o conhecimento, a sabedoria e a consciência. A segunda riqueza é a saúde. A terceira é a paz, é a harmonia, é a plenitude. A quarta riqueza é o amor, a alegria, a felicidade. Você tomou posse dessas quatro coisas? Tá benzão, né? O quê? Daqui pra frente você vai a negação. Aí você vem pra a quinta riqueza que é a criação, a realização e a ação inspirada. À medida que você fez isso você vai fazer o quê? Você vai crescer, você vai evoluir, você vai prosperar. E à medida que você cresceu, evoluiu, prosperou, agora a gente vai chegar no fruto. Contribuição, compartilhamento e servir. Você vai descobrir que o fruto não era tão importante assim. Mas a quem você vai servir é que é mais importante. A quem você vai compartilhar com aquilo que você pode dar pras pessoas é o que vai fazer a diferença na sua vida. Então é uma forma de te enganar pra que você chegue lá, seja um contribuidor, uma pessoa que compartilha, uma pessoa que serve com aquilo de melhor que você tem dentro de você e que vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. E aí a oitava riqueza que é você chegou nesse lugar, você se enche não intencionalmente, mas naturalmente de um estado de gratidão. Você fala, Deus, muito obrigado. Foi incrível isso. Foi incrível essa jornada. Foi incrível esse processo. E hoje eu tô ajudando, contribuindo, compartilhando de tantas coisas, riquezas que eu tenho dentro de mim e que eu posso ofertar pra muita gente. Você tá no oitavo? Você passa isso várias vezes na vida. Entendi. Então eu já passei por isso várias vezes na vida. Por exemplo, eu estreiei meu primeiro espetáculo lá que deu certo, vamos dizer assim, como diretor, etc e tal. Então o compartilhar, o contribuir e o servir era o espetáculo e o impacto que ele causava na plateia. As pessoas saiam assim, uau, que coisa legal. E aí quando você sente que você contribuiu, compartilhou e serviu, você acabava o espetáculo, eu ficava sozinho no palco, me ajoelhava, rezava e agradecia. Eu falava, meu pai do céu, muito obrigado. Você vai ver o recebimento. É bom o dinheiro. Você fala, uau, tô ganhando uma grana. Mas ele já ficou desse tamanho pra aquilo que você sentiu naquele momento. Então, por exemplo, quando tem a história do filme do Maurício, a gente tá nessa jornada, estamos chegando lá. Quando o filme for entrar em cartaz e as pessoas verem a história do Maurício de Souza, vão falar, uau, essa história me inspirou. Meu Deus, eu não sabia que o Maurício tinha vivido isso. Caramba, eu vou correr atrás do meu sonho também. Pronto, você contribuiu, você compartilhou, você serviu. E eu vou lá no cinema olhar. E se Deus quiser, o cinema tá cheio e você vê que as pessoas foram impactadas se nós trabalharmos direito, e aí você vai falar, meu pai, muito obrigado. Você me deu a chance de contar essa história pra essas pessoas e ajudar essas pessoas a transformarem suas vidas através desse filme. É isso que eu faço lá no Ponto de Virada. Eu pego uma pessoa numa live, entrou, começamos a conversar, você sente que você mudou a energia da pessoa, você sente que você trabalhou a pessoa, o que que acontece? Você fala, meu pai do céu, muito, e foi de graça. você tá lá numa live, você tá ao vivo e tá de graça 0800 pra quem quiser aparecer. E tudo bem, quando chegou nesse momento, você fala, cara, eu tô contribuindo, eu tô compartilhando, eu tô servindo com determinados talentos e habilidades que eu carrego dentro de mim, que tem que ser distribuídos, que eu não posso guardar isso pra mim. A generosidade é a mãe da prosperidade, e pouca gente entende isso. É verdade. Você fala, pra quanto mais pessoas você expandir aquilo que você tem dentro de você, seja o seu trabalho, seja uma ideia, seja um produto, seja o que for, pra quanto mais pessoas você distribuir, mais você vai impactar essas pessoas, melhorar a vida delas, e ao mesmo tempo, a sua prosperidade vai acontecer. Só que quando você olhar o retorno do dinheiro, você vai falar, ah, legal, ok, eu agora posso comprar o que eu quiser, é bacana. Mas, cara, essa experiência de ajudar pessoas, de impactar pessoas, isso aqui é muito melhor, isso aqui é muito mais bacana. Então, desculpa, isso aqui ficou pequeno, eu agora quero fazer mais disso, eu quero compartilhar mais, eu quero contribuir mais, eu quero impactar mais vidas, porque esse sentir gratidão por você estar vivenciando uma experiência de vida, em que você se sente de verdade útil, em que você sente de verdade que você está usando todo o seu potencial interno, todos os seus talentos, todas as suas habilidades, e a sua capacidade pra ajudar a gente, seja através de um teatro, do filme, da novela, ou do ponto de virada, que é o que hoje eu vivo aquilo e vou viver daquilo por 20 anos, você fala, cara, que bacana. Esse livro, por exemplo, As Oito Riquezas do Universo, ele já está disponível digitalmente, está chegando físico, mas digitalmente ele já está disponível. Já teve gente que leu, qual é, o que vale pra mim, na verdade? É bacana ganhar o dinheiro? Ótimo, precisa, precisa, mas quando a pessoa bota lá, Pedro, eu não estou conseguindo parar de ler, esse livro está mudando a minha vida, esse livro está mexendo com tudo aqui dentro de mim, cara, porque eu oriento a pessoa no início do livro, não sai lendo rápido, não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros isso aqui, é pra você ler com calma, estudar, refletir, tem exercício ali dentro, tem uma série de coisas, então quando... É pra sentir, é pra vivenciar, é uma experiência. É uma experiência, é uma experiência, pra você vivenciar, e depois, se possível, retornar aquilo ali, e aí a pessoa chega pra você e fala, eu não estou conseguindo respeitar a tua orientação, eu estou lendo que eu não consigo parar, e aí você fala, cara, Deus é bom demais, Deus é bom demais, porque está dando pra mim um privilégio de poder estar contribuindo com uma vida, estar contribuindo com uma pessoa, isso não tem preço. Você faz aniversário que dia? 25 de outubro. Hoje você recebeu, no último 25 de outubro de 2023, você recebeu mais mensagens ou menos mensagens de quando você estava na Globo? Cara, olha, foi diferente, foi diferente. Não vamos falar, não quero falar, por enquanto, não quero falar do qualitativo, quero falar do quantitativo. Mais mensagens ou menos mensagens? Depois que eu saí da empresa, eu tenho que te responder isso, uma resposta simples, sim ou não, é porque a minha lembrança sobre os meus aniversários dentro da empresa me são vagas. eu lembro de passar muito com a minha família, lembro de receber mensagens, mas sim, entendo a sua pergunta e digo o seguinte, Rodrigo, eu deixei de ter muitos amigos quando eu saí da empresa, porque houve muita perda de interesse na figura do Pedro, claro, porém mantive muito afeto à minha volta porque sempre fui um cara de construir afetos no meu entorno. Eu recebia muitas mensagens naquela época, mas eu acho que hoje por conta justamente de eu estar trabalhando diretamente pela internet com pessoas, então eu recebo pelo Instagram do ponto de virada, pelo YouTube lá do ponto de virada, existe uma galera que está ali no ponto de virada e aí vem aquela enxurrada de mensagens. Hoje eu recebo mais. Legal isso. Hoje eu recebo mais. Isso é legal. É. Mas muito baba-ovo sumiu, né? Muito amigo sumiu. Muito amigo sumiu, né? Muito amigo deixou de ser amigo. Cara, isso é demais, né? É, muito amigo deixou de ser amigo. E é bom, né? Maravilhoso. Tem coisa melhor. O peso que você tira. Meu Deus do céu. Eram aqueles amigos que sabiam que você ia começar uma novela e aí te ligava pra saber como você tá. É. Então, saia na coluna do jornal ou você vai dirigir a próxima novela? Tem disfarça, né? De repente, você começa a receber uma preocupação. Tomar um shopping, irmão. Mas não dá pra julgar, Rodrigão. Sabe por quê? Eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu fui ator e passei perrengue como ator. Passei perrengue como ator. Passei dificuldade como ator. Então, você entende. Você fala, esses caras estão precisando, desesperados. Tudo bem, é ator, né? Então, ator dá uma interpretada. Não tem problema, não. Dá aquela interpretada, tá tudo certo. Eu entendo. Eu já estive do lado de lá. Eu sei como é que é. Mas se puder mandar uma mensagenzinha que quando você não está diretor, também é legal, né? Aí é legal pra caramba. Mas também se não mandar, é também legal. Porque aí você vai fazendo o joio do trigo. E tem muitos colegas hoje que mandam mensagens pra mim maravilhosas, né? E não posso, de forma nenhuma, ser injusto nem desonesto com ninguém. Tem, cara, uma montanha de atores, de atrizes e de colegas que até hoje mandam mensagens muito saudosas dos trabalhos que nós fazíamos na televisão. Você tem um grande amigo na televisão que você fala assim? Quem é o teu grande parceiro, teu grande amigo? Tem alguém que você... Cara, tem. Que é teu brother, assim, que tu fala direto? Tem o diretor de fotografia que é padrinho do meu filho, menor, que é o Luciano Xavier. E esse cara virou um irmão meu. Legal. A gente fez... Eu fiz a minha primeira novela como diretor em 2004, foi Cabocla. E aí ele era iluminador, ainda não era diretor de fotografia. E nós crescemos juntos dentro da empresa. A gente criou uma irmandade que as pessoas já sabiam onde eu estava, ele estava junto. Nós começamos a trabalhar muito juntos. Sintonia total de trabalho também. Entramos num nível de sintonia absurdo e a partir daí nós criamos uma irmandade que permanece até hoje e vai embora com a gente junto até o resto da vida. Mas não dá pra ser injusto. Rodrigo, de verdade, tem um legado de afeto construído entre muita gente lá na televisão. Muita gente. E, claro, uma partezinha de pessoas que, enfim, foram seguir os seus caminhos e está tudo bem. Não tem problema nenhum. cara, eu nem estava com medo de olhar o relógio. O Matheus deve estar me matando ali. Eu estava com medo de olhar o relógio porque a gente faz o papo da gente aqui é sempre uma hora. Aí quando a gente estende muito, a gente estende assim uma hora e meia, né, Matheus? E aí, mas, cara, eu não olhei pauta, não olhei relógio porque realmente o nosso papo estava aqui. E se deixar, Rodrigo, a gente não termina. Não, mas eu deixo. Mas não só deixo, como, assim, quando você for lá fazer o lançamento do teu livro e quando você tiver alguma coisa também para passar para a gente, indico o ponto de virada e, assim, a casa está aberta para você. Pode sentir aqui o geral pode como sendo a extensão da tua casa se quiser produzir alguma coisa, trazer teus amigos, enfim. Porra, sensacional o papo. Você é um cara de verdade. É um cara que, claramente, você fala com brilho nos olhos. Você fala com verdade. Você fala com gentileza. Você é um cara que passa muita coisa legal. Eu te agradeço, assim, mais uma vez, cara. Porra, foi uma honra mesmo poder trazer você aqui e viver isso aqui que a gente viveu aqui. Ana Paula, uma querida também. E, assim, foi muito, muito maneiro te trazer aqui. Muito obrigado, Rodrigão. De verdade, assim, sou fã do projeto. Eu conheci você através da entrevista que você fez com o Alexandre Regis. Que legal. E o Alexandre é um cara que eu tenho uma admiração gigante por ele porque sempre foi um cara que me tratou também quando eu era muito garoto e ele já era um cara, pô, fazia o programa do Chico Anísio e tal. E foi um cara muito carinhoso comigo, sempre muito respeitoso. E aí eu vi ele aqui contigo e eu me tornei fã de vocês porque eu adorei a conversa aberta, os papos aqui e tal. Então, quando você me ligou, eu não ia perder a chance de poder trocar esse papo com você que eu sabia que ia ser uma conversa muito maneira, muito bacana. e os apaixonados pela televisão que hoje vivem a nova televisão, que é essa televisão que nós estamos... Carentes e apaixonados. Exatamente. Mas é muito legal você poder hoje estar aqui fazendo a sua televisão e todos nós fazendo. Então, cara, muito obrigado mesmo e a galera que acompanhou a nossa conversa até aqui, você resiliente, persistente. Olha, é o seguinte, vai lá no ponto de virada. Se você estiver passando dificuldades no âmbito mental, no âmbito emocional, na sua vida financeira, na sua vida prática, nos seus relacionamentos, enfim, se você estiver aí nos seus movimentos de se achar dentro da sua jornada, se você tem seus sonhos e não está conseguindo força para botar isso para frente, se seus medos estão te bloqueando, estão te interrompendo, você precisa de um ajuste aí no seu funcionamento, na sua comunicação mental e emocional. Conta comigo. Está lá no ponto de virada. Eu estou te esperando lá. Fala de novo, pessoal, o negócio de se inscrever que você fala melhor que eu e encerra o programa aí, pô. A palestra aí. O pessoal que quiser também convidar para fazer palestras, tá? Enfim, e os podcasts aí nós estamos abertos, tá? Não é nada impossível em nenhuma missão fora do comum você poder dispor aí do meu trabalho, tá? Seja para palestra, seja para podcast, enfim, estamos aí. E você aí, resistente, resiliente, espectador, maravilhoso, que ser humano incrível, você ficou aqui com a gente até agora. Não deixa de se inscrever no canal Geral Pode. Não deixa de fazer isso. Não deixa de deixar aí o seu joinha. Você ajuda o nosso amado Rodrigo a trazer aqui cada vez mais pessoas interessantes, assuntos, né, diversos para que você possa dispor aí de uma qualidade, de alto nível de conteúdo, técnica, né, para você poder aí tirar o melhor proveito possível desse trabalho que o Rodrigo faz com tanto amor e com tanto carinho. Em meu nome, agora eu estou pedindo não em nome dele, assina o canal, dá o seu joinha, isso vai ajudar ele a continuar firme e forte na sua jornada. E amanhã, quando esse canal estiver explodindo, explodindo, você vai falar, cara, eu ajudei o Rodrigo, eu dei aquela moral quando ele estava ali no, na subida da jornada dele, tá? Então, fechou? É isso. Pô, cara, mais uma vez, obrigado, irmão, obrigado, muito bom. Galera, não dá para falar mais nada, obrigado, um beijo, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí